Por exemplo, quando chega nessa direção, eu tinha um programa de televisão. Aí me perguntavam assim, é um programa que tinha perguntas assim pelo telefone direto, uma hora e meia, todo mundo. Ele não passava aqui, passava em São Paulo e Curitiba. Aí perguntavam, quem que eu voto? Eu disse, olha, eu não posso, infelizmente, não posso dizer isso, porque a lei eleitoral proíbe que a televisão faça direcionamento de candidaturas fora do horário eleitoral. Mas eu diria pra você o seguinte, jamais, jamais vote no sujeito que apareceu, que diz lá, que na última legislação, na última legislatura, ele produziu 42 leis. Nunca vote num maluco desse, porque o sujeito que criou 42 leis na última legislatura, ele criou 42 obstáculos na sua vida. São mais 42 problemas pra você resolver, não bastasse o problema que você já tem. Vocês entenderam que não é pra ficar criando lei, porque lei é obstáculo, obstáculo, obstáculo. Então, seria muito mais barato pro Brasil se a gente pagasse o dobro do que eles ganham, pra eles não aparecerem jamais, nunca em nenhuma hipótese. Porque assim o Brasil poderia ter um ano aí de fôlego, de justificar melhor, e não ter um conjunto de leis cujo único objetivo é apenas gerar mais burocracia e te obrigar a carimbar mais papel, né? Que no fundo, no fundo, é o resultado final disso. Então, o estranho disso tudo é que os brasileiros só se pressionam com o governo, só tem, assim, uma sensação de que o governo vai mal quando há alguma ligação com o dinheiro, quando, na verdade, nós devíamos prestar atenção nas outras coisas. Por exemplo, agora, esses dias, foi aprovada aí essa pesquisa com o Célulo Astrom, que se você prestou atenção no que aconteceu lá, esse é o início da aprovação do aborto. Porque a tese que prevaleceu lá é a tese de que o embrião pode ser transformado lá, desmontado, né? Pode ser como se fosse um automóvel que se desmonta num desmanche, né? É porque o embrião não teria direito ao útero, não é isso? Então, como o embrião não teria direito ao útero, então ele pode ser condenado à morte, porque o útero é a única condição de sobrevivência do embrião. Então, como ele não tem direito ao útero, isso virou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então, agora o próximo passo a dizer assim, mas em qualquer estágio de desenvolvimento da criança, ela também não tem direito ao útero, por que haveria que haveria uma diferença qualitativa entre um embrião e um feto de dois meses? Ah, não, mas o feto de dois meses já está formado. Sim, mas sobre que critério? Como você sabe? Como você sabe em que momento é que a criança é, de fato, um ser humano? Aquele ser biológico é um ser humano? Bom, como você não sabe, e o aborto é garantido a 100% de morte, então é melhor você ficar protegendo a dúvida. Não, você não sabe, né? Muito bem, então tá, já que eu não sei quando é que aquela coisinha vira uma criança, tá, melhor eu proteger desde o primeiro dia, desde o momento que sai do motel o casal, pronto, já está protegendo. Entendeu? Não tem outro jeito, né? A lei não tem o direito de ter outra atitude a não ser essa. Então, não há nenhuma espécie de reação no Brasil, nenhuma preocupação com isso, ninguém se incomoda com isso, porque isso não envolve o salário dos deputados. Entenderam a desgraça que nós vivemos aqui, a miséria existencial que nós nos metemos, nós somos incapazes de compreender que é preciso olhar lá para cima para poder entender as coisas de baixo. Então, o que nós precisamos fazer aqui é recuperar esta ideia de que existem algumas coisas associadas às leis do cosmos, quer dizer, alguns elementos essenciais da condição humana que precisam ser compreendidos antes de qualquer coisa, antes de uma criança poder ir para o mundo. Isso não é igual a ensinar filosofia para a criança, não, viu? Porque a gente não deve ensinar filosofia para a criança. Criança não tem maturidade pessoal para entender filosofia. Então, a gente não deve ensinar teorias especulativas para pessoas que não têm uma formação positiva do mundo. Para uma criança poder ficar aí perguntando se ela existe ou não, para onde veio e para onde vai, essas questões aí de natureza especulativa, se isso acerta a dupla. Na Grécia, por exemplo, nesse tempo aqui, ninguém tinha direito de dar palpite nada antes dos 30 anos. Porque os gregos achavam que um homem antes dos 30 anos não tem a maturidade pessoal suficiente para poder dar palpite sobre o mundo especulativo, sobre o tudo e o nada, sobre o ser e o nada, essas coisas todas aí. Então, o que se faz com criança não é ensinar filosofia, mas é ensinar algumas realidades fundamentais da vida que são as realidades que, de alguma maneira, não podem ser transgredidas. Porque eu não consigo montar um projeto que vai de encontro, que vai contra, de encontro, que vai contra a estrutura da realidade. Toda vez que eu faço uma coisa dessa, eu vou dar com os bolos na água. E é preciso, então, ensinar as crianças isso, e isso é, em outras palavras, uma das maneiras de traduzir a palavra paireia. Estão entendendo isso, pessoal? Quer dizer, no fundo, não é possível a gente ter um país rico, e nunca teremos um país rico aqui, se nós não tivermos antes um país culto. Cultura é uma pré-condição para a riqueza. E como os brasileiros internalizaram muito a ideia de que tudo gire em torno da economia, fazer esse esforço aqui no Brasil é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar. E esse é um problema extraordinário que lhes toca diretamente, porque vocês aqui precisam vencer, no âmbito em que vocês trabalham, esse negócio. Porque o primeiro problema é que não há nenhuma consciência desse fato. Então, é preciso, para o professor, a primeira grande desgraça é que ele precisa notificar os termos de referência das pessoas. Porque há alguma coisa que vem antes do dinheiro, que é a civilização, a cultura, e depois o dinheiro vem como consequência disso, entendeu? Dinheiro é um efeito colateral da civilização. Há um psicólogo, um livro chamado Vitor Frankel, que tem um livro que todo mundo aqui já lê, obrigatoriamente. Aliás, uma gama desses ele lê, que é Em Busca de Sentido. E o Vitor Frankel explica muito bem isso, dizendo o seguinte, que algumas coisas na vida só se obtêm como efeito colateral de outras. Então, a felicidade, para Vitor Frankel, é alguma coisa que acontece com você quando você não a está procurando diretamente. Ou seja, a felicidade acontece quando você está se dedicando a uma causa, quando você está fazendo um sacrifício pessoal, quando você está sendo honesto e certo por algum assunto. Aí vem a felicidade como efeito colateral. Pois com dinheiro acontece a mesma coisa. A sociedade que está procurando ser honesta, ser moralmente constituída, que está procurando ter valores altos, essa sociedade acabará rica de um jeito ou de outro. Foi assim que todo mundo fez. Olha, como é que a gente... Seria muito estranho que o Brasil conseguisse produzir isso pelo caminho todo. Não vai conseguir fazer nunca. A civilização, a elevação do grupo social a um nível superior de cultura. E quando eu estou falando em um nível superior de cultura, eu não estou falando de pessoas que sabem falar difícil. Não é isso, não. Mas que são capazes de penetrar dentro dessas grandes realidades, da estrutura da realidade, e que incorporam, portanto, uma visão da vida humana, da sua missão, etc. É que aí, então, é possível olhar para baixo olhar para o mundo das coisas, porque a economia sempre está no mundo das coisas, e é possível, então, enriquecer. Não há nenhum mal em enriquecer. O que é errado na riqueza é transformá-la no objetivo da vida. É isso que Aristóteles dizia, que não é nem errado, é sub-humano. É completamente humano, é desumano. É completamente equivocado. Não é assim que se faz. Pois o que os gregos fizeram ao longo da sua civilização, e que nos estão ensinando a entender por esse livro, é essencialmente isso. Quer dizer, os gregos descobriram como eram algumas dessas regras estruturais do mundo em volta, e disseram assim, bom, então agora vamos fazer o seguinte, quando a gente for fazer um prédio, esse prédio vai ter o jeito desse, vai tentar reproduzir essas regras. Então, a arquitetura grega é toda cheia de simbolismos. Aquele jeito como eles fazem os prédios significa alguma coisa. Hoje em dia, quando eu quero fazer um prédio assim, para fazer de conta que eu sou um sujeito assim, claro, então eu pego e faço de conta, eu pego e ponho umas colunas gregas na frente. Mas, obviamente, que hoje em dia quando se faz isso, não se tem a menor ideia do que se está fazendo, quer dizer. É apenas um jeito bonitinho de fazer um prédio. Mas para os gregos não era assim, quer dizer. A arquitetura tinha, ela reproduzia, ela reproduzia, de alguma maneira, aquelas conclusões que os gregos iam tirando sobre a estrutura do mundo. A roupa que se usa reproduzia, reproduz, reproduzia naquela época a estrutura do mundo. O modo como você come, reproduz a estrutura do mundo. O modo como você canta, as poesias, enfim. Nós vamos, daqui a alguns minutos, começar o nosso texto de hoje, que se chama Homero como educador. Ele é o primeiro grande poeta da Grécia, era o sujeito que cantava aquelas histórias todas, a Elia de Odisseia, para educar as pessoas. Educar em que sentido? Para dar a essas pessoas a herança que eles têm direito de compartilhar as grandes descobertas sobre qual é a verdadeira missão do ser humano nesse mundo. Então, não é uma coisa muito estranha que a gente tenha perdido completamente a capacidade de fazer isso. E que a gente fica assim, numa dúvida, assim, acho que educar é você pegar um bando de crianças e ensinar a democracia. Olha, pessoal, eu tenho o maior problema com isso. Olha, a minha experiência pessoal é que esse negócio de democracia na escola é só a maneira de você permitir que os mais fortes enchem de porrada os pequenininhos, aquele que é meio afeminadozinho, aquele que é meio pretinho. Quer dizer, de modo geral, esse negócio de democracia é apenas um instrumento para as crianças mais fortes exercerem as piores tiranias que você pode mostrar sobre os outros. Porque essa ideia de que criança é um ser angelical, alguém aqui tem essa ideia na cabeça, desculpe, que criança é um ser angelical que não tem malícia, que não tem... Olha aqui, se você tem dúvidas sobre isso, leia um livro chamado O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um livro escrito por um inglês que conta uma seguinte história. Tinha lá um colégio para fazer uma excursão de avião e aí o avião cai numa ilha e morrem todos os adultos e fica só aquela mulher cara. Sozinhos na ilha. Uns moleques de 14 anos. 13, 14 anos. E aí vocês não sabem as misérias que esse pessoal faz. Eles se organizam em dois grupos rivais, começam a brigar, a troca de nada, fazem as maiores caramúcias, as maiores conspirações entre eles. A gente precisa perder essa ideia infantil de que o ser humano nasce em trocado. Essa é uma ideia de um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse Jean-Jacques Rousseau é quem inventou essa ideia. E esse Jean-Jacques Rousseau é o exemplo do delinquente, porque ele é um mentiroso concursivo, ele é um sujeito que achava que, ele, Jean-Jacques Rousseau, achava que o ser humano nascia bom, mas ele pegou todos os filhos que teve e internou num orfanato sem precisar. Fez todo o tipo de barbaridade contra os próprios filhos. E não é para levar o Jean-Jacques Rousseau muito a sério, viu? Por favor, viu? Se alguém aqui está aí doutrinado pelo Jean-Jacques Rousseau, toma um pouquinho de cuidado, porque ele é tipicamente sujeito que tem um discurso completamente deslocado da sua prática verdadeira de homem, de ser humano. Então, há aí uma espécie de mito de que as crianças são boas e são em si angelicais, mas, não sei, qualquer pessoa que tenha estado em uma sala de aula já deve ter visto o Joãozinho da Grã-Peador na cabeça da menina. Não é isso? Não é a coisa mais comum do mundo? Quando eu era criança, no colégio onde eu estudava, tinha lá uma, tinha lá um outro ano tinha um piquenique. Então, todas as crianças levavam, levavam o piquenique, levavam um lanchinho. Talvez, eu acho que não precisa ser tão calor. todo. Então, por favor, venha aqui. Então, eu apenas vi essa historinha, quando eu era criança, então, tinha um piquenique todos os meses, todos os anos, e as crianças levavam um farnelzinho. Então, eu me lembro de uma cena em que um menino pegou uma lata de goiabá, daquelas latas redondas que tinha antigamente, não sei se tem ainda, mas tem. Aí, pegou assim, de um monte de moleque, ele jogou assim, quase, falou assim, na cabeça de quem caia é padre. Jogou, colégio de padre, aí caiu na cabeça de um moleque, agora fez um talho daqui até aqui assim, e caia aquele sangue todo, e todo mundo em volta assim, padre, padre, padre. entenderam o problema central? Entenderam o problema central? Quer dizer, é preciso sempre imaginar que as crianças estão aí para serem melhoradas. É claro que nós não devemos de nenhuma maneira imaginar que a educação vai transformar alguma coisa. se há algum efeito contrário, se há algum efeito contrário e tão grave quanto esse primeiro, é a ideia de que nós vamos transformar as crianças, transformar o ser humano. Nunca, jamais, acredite e preste atenção em qualquer pessoa que diga isso para você. Porque a pessoa que prometer a você transformar o ser humano é uma pessoa que é, pelo menos, para dizer o mínimo, muito perigosa. porque para poder transformar o ser humano não é campo que usa a tortura, campo de concentração, lavagem cerebral. Portanto, como você não quer nada disso, nunca acredite em ninguém que está propondo transformar o mundo como ser humano. Não acredite nisso. Se a pessoa é uma pessoa doente, não acredite. Ela, de modo geral, não é uma pessoa má que, no fundo, ela quer, tem boas intenções. Mas é com essa massa de pessoas de boas intenções que os teórios tiranos montam as piores ditaduras. Porque já que o sujeito não consegue melhorar sozinho, você tem que fazer alguma... tem que bater um pouco nele para ver se ele melhora. E esse é o problema central de todas essas teorias de melhoramento do mundo. Nós não vamos melhorar nunca, nós nunca jamais iremos transformar o ser humano. O que nós podemos fazer é ajudar aquela criança que tem dentro de si um abismo de trevas e um firmamento de luzes a olhar mais para cima do que olhar para baixo. É apenas isso que nós somos capazes de fazer como educadores e só isso. É dizer, ajudar aquela criança a escolher melhor dentro das possibilidades tanto para cima luminosas, em vez de ir para baixo para as possibilidades adiçais, ir para cima para as possibilidades luminosas. Esse foi o assunto, apenas para deixar aqui o registro, foi o assunto do nosso grupo, do nosso, da nossa leitura de outra noite. de outra noite, nós vemos o livro chamado Coração das Trevas e de Oudas Conrad, em que trata essencialmente desse problema. Dentro de nós existem uns abismos tenebrosos e existem dentro de nós os nossos firmamentos de luz e nós temos sempre que escolher entre esses dois. A nossa vida é um processo permanente de escolha entre esses dois polos. E é isso que a educação faz, a educação ensina escolher o polo de cima sempre que for possível. Isso que os direitos fizeram, pessoal. Agora, resumindo a nossa ópera e para começar aqui, a professora Esmênia hoje vai ser que vai nos ajudar hoje aqui. Então, a professora Esmênia vai nos ajudar ali e também ela é debatedora natural aqui do nosso, né, do nosso, esse trabalho aqui, um trabalho feito aqui. Me subiu de cargo, hein? É, você e eu vamos fazer o curso juntos hoje, não tem, a menor... Subiu de cargo. E o que os gregos queriam fazer era constituir verdadeiramente um processo de ensinar a estrutura do mundo para as crianças. Para que as crianças pudessem, ao sair do processo educacional, que não era apenas escolar, mas era em todas as coisas, desde aquilo que você vê, desde a arquitetura até o modo como você escuta as histórias, desde as histórias que você escuta. Pois é isso que se chama a paideia. É uma recuperação dos valores mais altos da espécie humana e é isso que nós, infelizmente, perdemos completamente de vista e aí, então, hoje nós nos debatemos com assuntos de conteúdo programático, não sei o quê, esse conjunto de assuntos que são do mundo do ensino e esse mundo do ensino toma todo ou ocupa todo o espaço da nossa alma e aí, então, a gente esqueceu de fazer educação. E é por isso que nós estamos aqui tentando desesperadamente recuperar o conceito de educação para ver se a gente consegue inverter essa tendência. Para isso, nós estamos lendo aí o livro Paideia do Werner Eger em alguns trechos e se vocês, todos têm aí, então, o segundo documento na página 61, né, Homero como educador, que agora o Werner Eger vai nos contar o papel de Homero. Antes de começar a leitura, só queria lembrar-vos que Homero é uma dessas figuras enigmáticas da história. Ninguém sabe muito sobre ele, não se sabe nem mesmo se ele teria existido, porque Homero pode ser que tenha sido, na verdade, um conjunto de poetas que juntos chamam-se Homero. ninguém sabe, mas do que se sabe sobre Homero é o seguinte, Homero teria existido há mais ou menos pelo ano 700, 800 antes de Cristo, né, pessoal, só um minutinho, vamos concentrar aqui então um pouquinho, tá, vamos lá, então Homero teria existido no ano 700, 800 antes de Cristo, ele teria sido cego e a razão pela qual, a razão folclórica, né, pela qual ele foi cego é que os deuses os teriam punido, né, os deuses os teriam punido porque ele teria inventado a história de que a Helena de Troia havia sido infiel, não, o marido, não, o menelau e tinha fugido com o Pares, o Pares que era um dos filhos do rei de Troia e é por essa razão que começa aquela brega toda lá que é cantada na, então, contada na Ilíada. Como a Helena de Troia na verdade não teria fugido com o Pares mas teria sido enfeitiçada por uma deusa pela Afrodite deusa do amor então os deuses para vingarem a Helena dessa calúnia que a Helena era uma mulher maravilhosa uma mulher mais bonita da Grécia então teria um cegado Homero claro que isso aí é o folclore, né, não é isso? É o folclore dessa história ou seja como for esse Homero que teria escrito essas obras esse Homero teria sido um cantor um poeta em grego fala Aedo Aedo é poeta um cantor que teria escrito essas duas grandes histórias a Ilíada e depois trinta anos depois a Odisseia hoje há uma segura convicção dos estudiosos de que na verdade não é de que na verdade não foi nenhuma das duas obras é de um autor só quer dizer essa pessoa que nós chamamos de Homero seria um compilador alguém que pegou várias histórias e deu um formato com ele junto a essas histórias e criou então uma história digamos assim completa do começo ao fim é uma briga muito grande o nome desse problema é questão homérica e se um de vocês tem interesse nisso dá para estudar o resto a vida desse assunto quem quiser estudar isso pode ter um assunto inesgotável não há como uma vida humana tentar encontrar a solução para esse problema mas é uma maneira boa de viver a vida para quem tem vocação para isso e esse Homero teria contado contanto histórias que teriam ocorrido 400 anos antes da sua vida porque a guerra de Troia que é a base dessas histórias que Homero conta tanto da Ilíada Ilíada é Ilion em grego é Troia então a Ilíada é a história de um pedaço da guerra de Troia era assim só e a Odisseia é a história da volta para a casa de um sujeito chamado Odisseu Odisseu em latim que é um dos heróis da guerra de Troia então esses acontecimentos aí se é que eles existiram em parte ou em grande ou pequena parte ninguém sabe claro que a guerra de Troia existiu agora a Ulisses não Ulisses deve ser 100% ficcional mas a história que a Odisseia conta deve ser 100% inventada então esses acontecimentos teriam ocorrido lá pelo ano 1200 antes de Cristo o Homero teria escrito ou teria compilado as histórias que se contavam sobre isso lá pelo ano 700 800 antes de Cristo mas no começo a Ilíada e a Odisseia não eram escritas eram cantadas então como é que era isso isso parecia muito com como é hoje no Nordeste aquele cantador da praça o músico de Cordel chegava ao tal do Aedo numa praia numa praça na Grécia e pegava lá um instrumento qualquer e contava a história cantando cantando a história a história era cantada não era feita para ser lida era feita para ser ouvida e lá pelo ano 700 por aí mais ou menos 500 mais ou menos houve a primeira tentativa de compilar por escrito essas duas obras então vocês veem por aí que há uma série de mistérios ao longo do tempo nisso né então primeiro há uma guerra muito misteriosa no ano 1200 de Cristo que é a guerra de Troia que de fato aconteceu mas que é em parte contado na Elíada mas a obra Elíada só foi conquilada 400 anos depois da tal da guerra de Troia e só foi escrita muito depois e hoje em dia nós temos aí o livro chamado Elíada e Ossé para comprar aí nas livrarias e é possível que essas histórias que nós hoje achamos que são Elíada e Ossé têm sido muito aumentadas ao longo do tempo gente que colocou mais um pedaço gente que mudou algumas linhas enfim nós não sabemos muito bem como é o engraçado é que esses dias estavam estudando Aristóteles e o Aristóteles faz uma menção a Elíada e eu fui lá na Elíada olhar e não é a mesma não é a mesma história o Aristóteles põe na boca da Calypso uma frase que na Calypso é uma deusa uma semideusa que estragiza sexualmente o Elíada veja que azar do sujeito não é isso não é isso e então o essa o Aristóteles põe na boca dessa Calypso uma frase que o Aristóteles que na Elíada está não na boca da Calypso mas na boca da Cíce Cíce é aquela fixeira que transforma os amigos do Lício em bordos quem vê o filme assim então por que que tem uma diferença desse tamanho eu não sei mas o fato é que a Elíada que Aristóteles estudava no seu tempo não é igual a Elíada que a gente estuda hoje houve alguma modificação no meio do caminho pode também ser o fato de que Aristóteles pode ter se enganado não só Aristóteles pode ter se enganado claro porque isso que nós chamamos de filosofia de Aristóteles são não são livros de Aristóteles são anotações de aula como se você tivesse me ouvido e tivesse entre vocês uma pessoa que está aqui e estivesse então copiando tudo que eu estou dizendo depois em casa faria uma transcrição da aula de repente o 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 divertindo com a minha cara, como se fosse um velho de palhaço, e deixarem até o fim da aula cometendo erro. Não acontece às vezes, você troca, sobretudo assim falando, a gente está falando e está tentando entender um monte de coisas ao mesmo tempo, e acontece. Então, veja como tudo isso é cheio de problema. Mas esse homenagem, seja como for, independentemente dos seus mistérios, é para nós aqui um autor grego, que viveu alguma coisa como 700 anos antes de Cristo, portanto há 2.700 anos da nossa vida aqui hoje, e que foi o autor, ou pelo menos o compilador, de duas obras centrais. De acordo com esse livro aqui, essas duas obras centrais, que é a Ilíada e a Odisseia, são as duas obras fundamentais da Paideia. Quer dizer, a partir daí é que começa o processo de educação grego. Dois poemas, duas obras que nós chamaríamos hoje de obras épicas. Essas duas obras são a base de todo o pensamento da Grécia. É isso que nós vamos entender agora aqui, pela explicação do Werner Eger. Está certo? Podemos ir? Que tal? Se tem dúvidas, perguntas, considerações, comentários? Não. Nada? Mesmo. Vamos lá. Pode perguntar. Sejam homens. Sejam homens. Não, tá, não. Não preciso, sei lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Ismela, você quer começar, por favor? Começar. O Nero como educador. Conta a Platão que era a opinião geral no seu tempo, crescido o Nero o educador de toda a Grécia. Platão é muito, muito posterior, né? Porque Platão é o professor de Aristóteles. Então, Platão era aí pelo ano 400. O Sócrates morre em 399. Então, para quem tem dificuldade de lembrar essa data, é só lembrar que 399 é a quantidade de municípios do estado do Paraná. Então, é o mesmo, é a mesma, igual a data da morte de Platão. Agora, se você não sabia que o Paraná tem 399 de municípios, também não adianta nada, não vai servir de nada essa dica. Mas se você sabia isso já, então, saber que Platão é aí dessa época. Porque quando Aristóteles morre, quando Sócrates morre em 399 a.C., Platão tinha sim 18, 20 anos. Então, por aí você tem uma ideia, uma coisa importante na vida, quando a gente começa a estudar coisas, é que eu sei que na cabeça de vocês acontece um fenômeno, que é assim, parece tudo misturado lá para trás, né? Então, um dos jeitos de desmisturar, tirar da cabeça a mistura, é você fazer umas marcações de datas, assim, você tem que ter umas datas que você vai marcando. Porque todo o curso da história conhecida só tem míseros 2.600 anos. Porque o resto é tudo muito suposto. Então, informação mesmo tem 2.600 anos só. Então, se você tiver umas 15, 20 datas que você marca ao longo dessa linha de tempo, você nunca mais faz, assim, conclusões absurdas. Porque o negócio não é saber a data de tudo, mas é ter uma ideia mais ou menos das distâncias relativas. Então, por exemplo, Platão tinha 20 anos em 329 a.C. E isso significa que Platão viveu alguma coisa, mais ou menos, mais ou menos que 300, 400 anos depois de Homero. Não é isso? 300 e 400 anos depois de Homero é que Platão foi o sujeito que começou a mostrar, a fazer a teoria da importância de Homero, dizendo que foi Homero o educador de toda a Grécia. Entendeu? 400 anos depois de Homero, que por sua vez veio 400 anos depois da Guerra de Troia, é que alguém como Platão, um filósofo já, começa a falar em Homero como educador. Está certo, pessoal? Então, vamos lá. Desde então, a sua influência estendeu-se muito além das fronteiras de Enes. Nem a apaixonada crítica filosófica de Platão conseguiu abalar o seu domínio quando buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de toda a poesia. É, o Platão vive em uma sociedade em crise profunda, a sociedade grega, a teniense, né, Platão era a teniense. Atenas havia perdido a guerra contra os espartanos, a guerra do Peloponeso, e foi uma vitória horrorosa porque os espartanos também se autodestruíram nisso, quer dizer, foi daquela guerra em que todos os dois lados perdem, né. E quando o Platão está na sua maturidade, ele tem um problema seríssimo, porque o governo que está mandando lá em Atenas era um governo já muito fraco, não havia mais grandes líderes políticos em Atenas, o governo que antecedeu a esse, aquele que foi, aliás, pelo qual Sócrates foi responsabilizado e condenado à morte, era um governo do invasor, quer dizer, da cidade espartana, não era um governo legítimo ateniense. Então, a vida política em Atenas está em frangalhos nesse momento. Tanto é assim, né, que logo em seguida vem o Alexandre, o Felipe, pai de Alexandre, que conquista a Grécia, a maior parte da cidade, e depois a Grécia vira um pedaço do Império Macedônico. Então, quando o Platão, Aristóteles e Sócrates, Platão e Aristóteles, essa é a sequência histórica, né, quando esses três estão vivos, o mundo ateniense está em frangalhos, está tendo que destruir. Então, Platão tem um problema sério, porque ele precisa tentar reconstituir alguma estabilidade política em Atenas. Atenas é uma das cidades estávicas, é uma cidade que tem independência. E Platão, então, faz uma tentativa numa obra chamada República, em que ele tenta teorizar como deveria ser um governo perfeito. E nesse governo perfeito da República, a primeira coisa que ele faz é botar para fora tudo quanto é artista. Ou expulsar do país, impedir que... Porque ele acha que os artistas são agentes de decadência, que são indivíduos que não colaboram muito com o progresso. Porque, de fato, se você pensar bem, os artistas são isso mesmo quando o mundo está em decadência. Quer dizer, eles funcionam como uma espécieira do mundo. E se o mundo de Platão é um mundo de decadência, se o mundo ateniense é um mundo de decadência, Então, a arte daquele momento também, de certa maneira, era uma arte decadente. Vocês não se reparam nisso, mas... Quando você vai ver... Quando você vai ver... Só para dar um exemplo bem escabroso, eu tenho uma amiga que era pintora, fazia lá a Escola de Belas Artes em Curitiba, e um belo dia um professor fez o seguinte comentário, que eu vou citar, me perdoem aqui a crueza, mas o professor fez um quadro e o professor falou assim, mas isso é uma merda. O professor dela, o professor do meio-chá que tem lá, aí ela, o senhor falou, aí ela, então, olha só, e passou a pintar quadros com o próprio cocô. A título de, obviamente, se divertir com a cara da escola, né? Mas isso não é uma coisa de comum. Está cheio de gente que faz isso. A arte moderna é mais ou menos isso. Quer dizer, parece uma coisa completamente fora de propósito, mas é alguma coisa que, de alguma maneira, embora pareça uma coisa extremamente grosseira, é uma grosseria que, de algum modo, reflete a própria decadência, a própria decadência da sociedade moderna. Então, o Platão via nas artistas da sua época, também, esse componente decadente, e dizia assim, então, a primeira coisa que ele tem que fazer é botar esse pessoal tudo para fora. Quem assistiu comigo aqui, esteve aqui no dia da Consolação da Filosofia, lembrará que a primeira coisa que a filosofia faz, e aí, nesse caso, lembre-se de Platão, na filosofia Platão, é chegar para o Boeste, que está lá preso, se lamentando da vida, e falou assim, primeira coisa é o seguinte, quero saber quem foi que botou essas musas aqui, chorar ninguém, essas cantoras de cabaré aqui dentro. E a primeira coisa que a filosofia faz é tirar para fora todas as músicas, as musas poéticas, porque a musa poética faz o sujeito ficar se lamentando, ah, porque a minha vida, ó vida, ó dia, ó azar, ó lipe, aquela coisa daquela lamentação e tal. E aí, a filosofia traz a musa nova, que é a musa que ajuda a se estruturar. Então, o que o Platão queria fazer, não era que ele tivesse alguma coisa contra a arte em si, mas naquele momento em que ele vivia, as musas poéticas, que são as musas da arte, estavam apenas produzindo mais decadência ainda, porque eu nunca esqueci isso, o mundo de Platão, o mundo de Sócrates, o mundo de Aristóteles, o mundo grego, o mundo ateliense, já é um mundo que perdeu a guerra e que está indo na direção da sua autodestruição. Irá se autodestruir em seguida, irá passar para o poder do Felipe, para o poder do Maceió. É por isso que ele quer caçar as artes, só por essa razão. Está certo o pessoal entender nisso? Está muito bem. A concepção do poeta como educador do ser povo, no sentido mais amplo e profundo da palavra, foi familiar aos gregos desde a sua origem e manteve sempre a sua importância. Homero foi apenas o exemplo mais notável dessa concepção geral e, por assim dizer, a sua manifestação clássica. convém levarmos a sério o mais possível essa concepção e não restringirmos a nossa compreensão da poesia grega com a substituição do juízo próprio dos gregos pelo dogma moderno da autonomia puramente estética da arte. Então, para o moderno, a arte tem apenas uma autonomia estética, quer dizer, a arte é alguma coisa que é feita para nós nos deleitarmos de alguma maneira. Pois toda vez que você tenta aplicar essa ideia moderna à ideia, ao mundo grego antigo, você comete um erro, porque você está julgando o mundo antigo pelos critérios do mundo presente. E o que nós estamos fazendo aqui é o contrário. Nesse nosso desafio sábado de manhã, nós estamos julgando o mundo presente pelo critério do mundo antigo. Entendeu? Nós não estamos interessados em saber o que um homem moderno acha de Platão, Aristóteles e de Sócrates. Nós queremos saber o que Sócrates, Aristóteles e Platão acham no mundo moderno. Entenderam a mudança de perspectiva que nós temos nesse nosso curso aqui? Nesse nosso curso, nós não temos o menor interesse em analisar o mundo velho pelo critério do mundo novo. Nós temos o interesse em analisar o mundo novo pelo critério do mundo velho. Porque deve ter alguma preciosidade, um tesouro enterrado aí que nós temos que de alguma maneira tirar debaixo da terra. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando um tesouro enterrado. O tesouro enterrado é esse mundo antigo que está aqui preservado, por exemplo, nessa obra aqui. E é isso que ele está dizendo. Toda vez que você tenta aplicar para o mundo antigo a ideia de que a arte é eternamente estética, você está errando tudo. Porque para um grego nunca foi assim. Ser bonito era obrigação, porque para um mundo velho existe uma coisa que é a mesma coisa. Olha que para um grego o bom e o bonito é a mesma coisa. O bom e o bem é a mesma coisa. O bonito e o bem é a mesma coisa. Repararam que para criança também é assim? As crianças, todas elas pensam que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem. mesmo quando é o Costinha e a Maria Conceição Tavares. Entendeu? Mas uma criança não tem esse problema. As crianças acham verdadeiramente com sinceridade que o pai é o homem mais bonito que ele. A minha filha sempre diz isso para mim, por exemplo. E no caso, a minha filha não é porque ela seja minha filha, porque ela é uma pessoa muito racional e não tem nenhum problema emocional envolvido com isso. Você compreende que para a criança e para o mundo antigo o bom e o belo são a mesma coisa? Sim, perfeito. Quer dizer, a beleza física corresponde à beleza da alma, a generosidade, tudo é igual, não tem diferença. É por isso que para um grego, pessoal, só um minutinho, você siga falando um pouquinho assim, eu perco realmente a concentração. Porque eu ouço de fato, eu ouço realmente os comentários que vocês fazem, que vocês falam. A gente faz um intervalo um pouco mais bom para vocês poderem trocar ideias lá que tal, porque senão eu fico meio assim, meio perco uma concentração mesmo. Aí eu já esqueço, aí eu estou capaz de trocar o sísio pelo Prometeu, a pessoa que me traça. Então, e aí então, voltando a esse ponto, para um grego antigo não tinha essa diferença que tem hoje entre o belo e o bom. Tanto é que eu sou capaz de fazer obras artísticas horrorosas, eu sou capaz de produzir as coisas mais medonhas do mundo, dizer que a arte. Em Curitiba teve um prefeito, o Rafael Grex, que resolveu colocar uma estátua em cada praça. Ele pegou lá, contratou uns artistas e postou uma estátua em cada praça. Duas, o lixeiro levou. Jura que Deus. aí foram entrevistar o lixeiro e falaram assim, mas como é que o senhor tem que falar? Você está inventando isso. Obra de arte, isso. Você está inventando isso. Estou falando sério, tá? Duas estátuas, os lixeiros levaram e acharam que alguém tinha deixado lá um lixo no meio da praça. Então, isso só é possível no mundo moderno em que não se sabe mais o que é a arte e a arte não está mais associada ao belo, entendeu? Entendeu? Isso para um grego é intensável. Um grego não consegue conceber porque para um grego a ordem do universo é bela, portanto as obras já têm que ser belas também. As crianças ainda mantêm essa ideia quando elas acham que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem. E ela acha com sinceridade isso. Sem dúvida nenhuma elas acham com sinceridade. E o mundo moderno não acha isso porque para o mundo moderno a beleza não está mais associada à arte. Então, toda vez que eu tento entender o mundo antigo pelo critério do mundo moderno, eu ao não entender esse fato, por exemplo, quando eu não entendo esse detalhe, essa característica, eu automaticamente começo a desentender tudo. E é isso que está nos atendendo a entender. que o Werner Eger, que para o grego, a arte não é apenas uma experiência estética, a arte é uma experiência educacional, quer dizer, ela é reveladora de características que as crianças têm que entender, que são características da estrutura do mundo. E é por isso que o Homero faz isso também na sua obra. Ele vai tentar agora aprovar essa tese aqui nos próximos trechos. isso aqui. Então, continuamos. Embora essa caracterize certos tipos e períodos da arte e da poesia, não deriva da poesia grega ou de seus grandes representantes, nem é possível aplicá-las a eles. A não separação entre a estética e a ética é considerada, é característica do pensamento grego primitivo. Está vendo o que eu acabei de dizer? No paro do grego antigo, a arte é uma maneira de você ensinar os melhores modelos. Porque, no fundo, é isso, que é a ética. Quer dizer, ensinar como é que a gente deve fazer para fazer o bem. Porque o bem e o belo são a mesma coisa. Pode fazer? Claro, não sei. Sempre nós voltamos nessa premissa de mostrar os melhores modelos. Aí, onde estão os nossos melhores modelos? Falando de Brasil. Como achá-los? Os melhores modelos nunca são brasileiros. Mas não porque, cuidado aí, não porque o Brasil não seja capaz de produzí-los, porque também nunca são americanos, nunca são holandeses, nunca são finandeses. Porque os melhores modelos são modelos humanos. Porque o ser humano, afinal de contas, é uma entidade unificada por alguma coisa, porque senão não seria impossível a gente conversar com os japoneses. Como é que a gente consegue conversar com os japoneses e conseguirmos apreciar coisas deles e eles apreciam coisas nossas? Porque há alguma coisa que nos unifica. os melhores modelos são modelos da vida, a experiência humana sobre a Terra, dura ela quanto tempo durar? Todo mundo há de convir que ela começou um dia, um belo dia começou a experiência humana na Terra. E ela irá até o momento que Deus permitir que ela exista. E até onde será esse momento? Nós não temos a menor ideia, mas só Deus sabe e a nossa missão aqui é nos submetermos humildemente às suas decisões. E durante esse tempo todo a humanidade foi produzindo determinados patamares, determinados momentos e patamares de excelência. Ou seja, ela foi constituindo um conjunto de pontos máximos como se fosse uma cordilheira de montanha de vez em quando tem um pico, tem um ponto mais alto que os outros. Se você não pressupõe que isso seja assim, quer dizer, se você parte da ideia de que os melhores modelos não existem, quer dizer, que tudo é mais ou menos a mesma coisa, que a mesma coisa é o Yorlan Sebastião Bach do que o Gera Samba, você, a primeira coisa que acontece com você é que você está incapacitado de ensinar alguém qualquer coisa. Porque o problema número um de qualquer espécie de educação é que você precisa ensinar a criança a selecionar entre as coisas do mundo. Porque em volta de nós há milhares e milhares e milhares de experiências musicais, experiências literárias, experiências morais, e a gente não pode acreditar que tudo isso tem o mesmo valor, quer dizer, tem de haver uma hierarquia entre essas coisas todas. E aí, como é que você mais ou menos sabe qual é a hierarquia? Ora, durante toda a história da humanidade, algumas coisas são permanentes, ficam, são duráveis, outras coisas não são. Então, entre outros critérios, um dos critérios fundamentais para saber quais são os melhores modelos, é você imaginar que eles estão representados por aquelas coisas que as gerações, aquilo que não está prisioneiro do seu tempo. Por mais que a gente tenha essa mania moderna de ficar dizendo que nós somos pessoas do nosso tempo, para. Nós temos que ser pessoas para todos os tempos, e não só para o nosso tempo, porque essa conversa de que a gente é pessoa para o nosso próprio tempo, é aquilo que eu sempre chamo de provincialismo cronológico, que é o pior tipo de provincialismo. Porque tem um provincialismo geográfico que é folclórico, aquele negócio de achar que Ribeirão do Pinhal é o melhor lugar do mundo, o lugar mais progressista que existe, enfim, o que for. Mas o pior que esse é o provincialismo cronológico de achar que nós somos o supra-sumo da beleza humana, da sabedoria humana, porque tudo isso é besteira, nós não somos nada disso não, nós somos uma sociedade perdida, uma sociedade que não tem a menor ideia do que fazer e que acha segredo de coisa só porque tem telefone celular. Isso nós somos na prática, nós somos os macabos que fugiram e se esconderam dentro da loja de produtos importados do Paraguai. Esse que nós somos, sabe? Entendeu? A sociedade humana é isso, tá? Entendeu? É um zoológico tecnológico, entendeu? É isso que nós somos na cidade humana, nós não temos a menor ideia mais dos princípios mínimos de moral humana, a gente faz as maiores arbitrariedades desse mundo, a gente acha-se com o direito de eutanasear os outros, achamos que a vida humana vale apenas pela perspectiva de consumo material das pessoas, então quando nasce uma criança sem cérebro, nós ficamos com essa conversinha de que tem que eutanasear, porque afinal de contas não tem cérebro, não vai poder ter telefone celular, não vai poder ter cartão de crédito, então para que que vai viver? Mas isso é uma barbaridade, não há momento mais baixo na história da humanidade em termos de valores humanos do que esse que nós vivemos, e no entanto nós achamos que isso é uma grande coisa, é uma primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça é essa ideia de que nós somos o máximo, quando na verdade nós temos um telhado de vidro imenso, e era bom prestar atenção se nós somos o máximo mesmo, então tendo em vista isso, é preciso então uma vez retirada essa fantasia de que nós somos o máximo de tudo, a gente prestar atenção nos patamares que foram sendo construídos ao longo da história para recuperar ao longo desses patamares, seja em pintura, seja em música, seja em filosofia, seja na ciência, para recuperar o melhor que os nossos antepassados nos legaram, e assim como há melhores modelos para ciências, para filosofia, para literatura, também há melhores modelos para a higiene pessoal, para tratar os adultos, de respeitar as mulheres, de ser educado, então, os melhores modelos são esses que nós intuitivamente reconhecemos como sendo bons, e que a única razão pela qual nós nos abandonamos é porque nós temos essa mania de achar que tudo isso aí é velho obsoleto dentro, frente ao mundo que acha muito mais importante ser um mundo tecnológico que tem muito mais valor o conjunto de bugigantes que nós somos capazes de produzir, em relação aos valores verdadeiramente humanos, nós somos uma sociedade profundamente equivocada e que às vezes deixa de olhar para aquilo que melhor foi produzido pela nossa história, pela nossa vida, pela nossa civilização, portanto, os melhores modelos são esses que de alguma maneira ou de outra foram consolidados ao longo do tempo por sermos melhores, durante toda a história da humanidade, a gente foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós a sermos educados, atacarmos os bens mais velhos, respeitarmos as mulheres, não sermos depredadores, não estragarmos as coisas, não deixar comida no prato, não ser desperdiçador, agora a gente inventa que isso tudo não existe e que tem que ter aula de ecologia na escola para ensinar as crianças a serem e respeitarem as plantas, olha, tem a paciência, a avó de vocês teve aula de ecologia na escola quando ela foi para a escola? Não, né? E isso transformou a avó de vocês numa velhinha delinquente ecológica? A avó de vocês saem por aí com moto-serra de madrugada cortando árvores, atropela pré-arte e propósito? Não, né? Então não precisa de movimento ecológico nenhum para a gente dizer que faz parte do comportamento humano excelente não depredar a natureza. Ponto. E para que a gente tem que fazer toda essa onda aí e transformar tudo em modismo? Porque a gente de alguma maneira repudiou essas coisas, esqueceu que elas existem e agora fica atardeando no escuro e aí acha que está redescobrindo isso por esse jeito e por aquele outro mas aí redescobre com um peso extraordinário porque você quando compra as modas ecologistas também você compra todos os aspectos malignos e sombrios que há por trás disso porque esse negócio de ecologismo de ambientalismo é um movimento político e as pessoas entusiasmadas nesse negócio acabam sendo instrumentos de manipulação política. Então a gente repudia o bom senso da nossa avó que dizia que não era para estragar nada e que era para ter respeito com os animais e que era para ser justo e honesto com a natureza e que não era para ser delinquente e ecológico e quando a gente descobre isso descobre como faça quer dizer compra o movimento ecológico e transforma-se automaticamente em instrumento de manipulação política de grupos que querem apenas poder político. Há no Brasil por exemplo uma lei aí em tramitação que diz que para poder cortar a grama da sua casa tem que pedir uma guia no IBAMA. E você acha que isso não passa? Passa com toda certeza porque no fundo as pessoas só estão preocupadas com quanto ganham os deputados então contanto que esse negócio não seja associado com alguma remuneração aos deputados vai passar com a maior facilidade do mundo. Pode ser que não passe mas não vai ser por alguma razão de verdadeiramente de consciência mas vai ser porque os outros deputados queriam votar a conta só porque eram da oposição mas não porque tenham de fato pensado em impedir uma coisa dessas. Entenderam o que acontece quando você joga fora os velhos bons modelos e embarca nos modinhos modernos? Você compra junto todo um apoio a essa essa espécie de tirania ambientalista que está cada vez maior que transforma os ambientalistas numa espécie de super presidente da república e que impedirão isso e aquilo e quase todas as coisas apenas porque eles querem porque no fundo eles queriam apenas ter poder e nós transformamos as crianças em classe para essa turma numa espécie de juventude uma espécie de juventude juventude verde que vai apenas apoiar causas secretas de adultos sem vergonha entenderam o problema central? Se a gente no entanto não abandona os velhos modelos e mantém-se fiel aquilo que parece ser a sabedoria dos nossos avós aí nós temos alguma chance de acertar mas enfim eu estou dizendo isso porque a professora Esmênia acabou de perguntar quais são os melhores modelos essa é uma conta difícil de fazer mas você verá que toda vez que você começa a se interessar de fato por esse assunto você aos poucos vai percebendo que há no horizonte nitidamente a presença dos picos e se você for capaz de olhar para os picos você vai acabar descobrindo que mesmo que você erra de vez em quando nós vamos poder substituir isso que é essa mesmice pelo que há de melhor na humanidade quando eu montei esse curso de expedições pelo mundo da cultura eu escolhi 100 livros 100 livros dos quais esse ano terão sido 56 já tem a lista pronta para o ano que vem então já tem 76 não ano que vem são 12 78 então há 78 livros escolhidos já tem definitivamente do 100 você não imagina com a dificuldade que é fazer uma coisa dessa mas eu embora possa ser errado eventualmente é muito improvável que eu tenha errado muito porque eu além não está pela minha opinião para escolher os 100 livros eu levei em conta a opinião do Arthur Madé Cacô levei em conta a opinião do Márcio Mérata levei em conta a opinião de sujeitos muito muito mais inteligente que eu então já que eu não sei eu vou lá e pergunto para o Arthur Madé Cacô pego lá um livro do Arthur Madé Cacô História da Literatura Ocidental e digo assim Arthur Madé Cacô quem é que você acha que é ele o livro que você pergunta com o livro e você responde e aí eu fui fazendo a lista a partir de pessoas que são mais inteligentes que eu muito mais do que eu portanto não podendo resolver o problema sozinho eu acho que eu busquei os melhores professores para isso e é assim que você forma a lista dos melhores modelos mas os melhores modelos não são apenas modelos de natureza literária de natureza intelectual também são modelos de comportamento pessoal também são modelos individuais são modelos de respeitar os mais velhos são modelos de respeitar as mulheres de respeitar a natureza são todos modelos que existem há tanto tempo quanto existe o mundo e eu descrever todas as diferenças que há entre a aparência das cadeiras todos os detalhes das roupas da aparência de vocês entenderam? só para descrever os olhos de vocês vou precisar de outras certas páginas entenderam que seria impossível fazer uma obra de arte igual à realidade porque isso não seria prático imagina que ao invés de escrever um livro eu fosse pintar um quadro fosse pintar um quadro que eu ia tratando vocês e para pintar um quadro com a precisão de detalhe que eu sou capaz de ver aqui todos os matizes todas as diferenças de sombra nos planos dos rostos de vocês eu teria que pintar um quadro que duraria sei lá 100 anos tentando fazer isso não ia conseguir aí vocês já espertinhas como são já pensaram assim tire uma fotografia que daí dá certo e aí então se eu tirar uma fotografia eu não teria feito arte nenhuma a não ser feito um instantâneo desse momento aqui porque a fotografia nesse conceito de apenas aprisionamento de um momento não é arte nenhuma porque fosse assim todo fotógrafo de mandembe de potes de circo ia ser um grande artista e não é portanto toda a expressão artística no fundo tem que ser interpretativa e porque ela é interpretativa ela sempre será uma expressão uma expressão uma expressão que apenas irá representar parcialmente aquilo que o escritor está o que o artista está vendo é por essa razão que Benedetto Prout que é um filósofo aqui do século XX dizia assim que a arte é sempre a expressão de uma impressão e a melhor definição de arte que tem é a expressão de uma impressão então se eu fosse pintar vocês aqui eu iria me deixar impressionar com vocês de alguma maneira e aquilo que me impressionou eu iria expressar com imagens e isso é a arte da pintura como essa expressão é necessariamente simplificada o que acontece ela permite que a pessoa possa entender alguma coisa porque ela retirou daquela expressão tudo quanto é detalhe que na verdade está só atrapalhando o nosso esforço por exemplo é assim se quando eu olho para aquela janela e olho para alguma coisa do outro lado da rua eu não estou vendo o vidro que está no meio entre uns dois então se eu for prestar atenção no vidro eu não estou prestando atenção no que está na bicicleta do outro lado da rua tem uma bicicleta azul do outro lado da rua bonita então se eu olhar para ela eu não vejo o vidro que está no meio mas ele diz assim não eu vou ver o vidro se eu olhar para o vidro e tentar ver só o vidro e a minha vista já não tem mais a bicicleta então o problema o problema da vida real é esse que quando a gente olha para o mundo nós estamos vendo tudo ao mesmo tempo e tudo atrapalhando tudo agora quando o escritor escreve uma história ele obviamente retira tudo que atrapalha e conta só aquilo que interessa é por isso que às vezes é muito mais fácil eu entender alguma coisa por um romance do que por um tratado de psicologia é muito mais fácil entender uma coisa por um quadro do que por uma fotografia o quadro às vezes conta mais bem a realidade do que a fotografia porque a fotografia retrata toda aquela complexidade caótica que tira a possibilidade de entender o que está acontecendo em volta de mim e essa é a razão pela qual a arte tem um processo um potencial educacional extraordinário que é isso que está aqui estamos ouvindo aqui do autor do livro Pairé está claro para vocês isso pessoal? Ótimo claro não é? está? é bem ótimo isso a gente nunca presta atenção nisso mas a arte é sempre uma tapeação entendeu? mas é uma tapeação benigna uma tapeação feita para o bem é uma tapeação boa porque ela é sempre um recorte ela é sempre um recorte de uma parte do negócio porque o negócio todo não é tragável não dá para engolir tudo porque a gente não entende nada não é isso? tá? muito bem continuamos a filosofia e a reflexão atingem a universalidade e penetram na essência das coisas mas atuam somente naqueles cujos pensamentos chegam a adquirir a intensidade de uma vivência pessoal só para quem tem maturidade pessoal a filosofia funciona porque para poder entender alguma coisa de filosofia é preciso que você tenha antes de mais nada uma imensa uma imensa sensibilidade de você com você mesmo por isso o primeiro exercício que tem que fazer quem está interessado em estudar filosofia é ser capaz de contar a sua própria vida para você mesmo com sensibilidade e aí vocês se assustarão quando eu digo dizer para vocês que uma enorme quantidade de gente não é capaz disso porque a sua vida só você sabe qual é né que a sua vida é uma circunstância é um conjunto de ações atos, pensamentos enfim o que for que só você presenciou então só você conhece a sua própria vida então a primeira coisa que alguém quer ser que a sua filosofia tem que fazer é fazer um exercício de contar a própria vida para ser próximo então é por isso que a gente não pode ensinar filosofia para a criança porque criança vive só o mundo o mundo da criança a criança só tem vida emocional e porque eles só têm vida emocional eles são absolutamente egocêntricos e você nunca deve pedir conselhos a pessoas egocêntricas quer dizer você não deve esperar nunca que pessoas egocêntricas possam produzir alguma ideia boa porque elas estão meio que hipnotizadas pela própria existência eles acham que estão sendo do mundo então não adianta você ficar com essa conversa com você com criança só adulto maduro aquilo que os greve chamavam de espaldaios espaldaios é uma pessoa madura só o adulto maduro é capaz de entender filosofia de verdade então os outros não como os outros não podem ir para a filosofia você tem que levar a arte para eles por isso é que a arquitetura ensina por isso é que a estética da roupa ensina por isso que as artes em geral ensinam contanto que elas sejam feitas de acordo com a estrutura do cosmos é esse o problema então para um grego nunca houve nenhuma dúvida nenhuma 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 de que a arte tinha que ser bela porque o belo e o bom é a mesma coisa estou aqui para vocês isso então é proibido ser feio tanto é que há uma doença que os gregos diziam que as pessoas tinham que era a doença do bárbaro que chama-se aterocália ateros é insuficiência cália é bela a pessoa que vive cercada de coisa feia ela vai desenvolvendo uma incapacidade de entender o mundo mas quando eu digo coisa feia não estou querendo dizer que tudo tem que ser bonito em volta no sentido de chique porque esse é o problema do Brasil o Brasil não entende que o bonito não é igual ao chique os brasileiros acham que bonito tem a ver com o dinheiro porque como eu já disse a vocês hoje nós temos essa fascinação pela ideia de que tudo se reduz a dinheiro então o que acontece que um sujeito não tem dinheiro para ter uma casa tem só um pouquinho de dinheiro em vez de fazer uma casa simples e bonita você faz com pouquíssimo dinheiro uma casa mais bonita do mundo você compra umas janelas antigas faz um tijolo à vista põe lá uma era faz uma coisa lindíssima em vez de ter uma casa feita com ingredientes baratos e muito bonitos o sujeito faz a casa mais horrorosa do mundo e fica economizando para encher aquela porcaria de mármore e granito porque ele acha que o que é bonito é a mármore e granito porque são status de valor entenderam o problema que a gente faz aqui o nosso defeito então as cidades brasileiras de modo geral são muito feias de modo geral são feias muito feias de modo geral claro que é muita exceção mas de modo geral são horrorosos porque as pessoas não fazem a diferença entre o bonito e o chique então para ser bonito tem que ser caro e aí então fica o negócio pretensioso e horroroso então os gregos diziam que os que são bárbaros são aqueles que sofrem dessa doença a perucália porque eles vivem o tempo todo cercados e feiuras e porque vivem cercados e feiuras eles não percebem mais o que é certo e o que é errado porque quem não é capaz de conviver com o bonito também não sabe o que é certo que para eles bonito e certo é a mesma coisa entenderam isso? olha pessoal eu acho que não tem nenhuma metodologia melhor do que essa para tirar gente da pobreza então por exemplo eu tenho um amigo que é deputado aliás e que tem esse negócio de fazer projeto para esses empurradores de carrinho de lixo então o problema número um dessa gente é que eles vivem no lixo o primeiro problema que ninguém nunca lembra então viver no lixo é uma coisa muito chata porque você vive com cheiros desagradáveis com aparência desagradável o Codep aqui tem um projeto de ajudar esses carinheiros que a primeira coisa que faz é criar princípios de higiene que é separar as pessoas do lixo fisicamente do lixo mas no fundo no fundo o problema central é que as pessoas pobres por certas circunstâncias vivem meio que cercadas de feiura então eu tenho com um amigo meu foi meu chefe muitos anos o sonho de um dia inventar um curso para mulheres pobres que seria pegar mulheres pobres e ensinar a fazer coisas bonitas só fazer coisas bonitas é assim fazer um prato de feijão com arroz que é um digamos um bonito e um feio dá o mesmo trabalho mas a comida tem que ser bonita é o caso da comida japonesa por exemplo eu conheci uma professora do estado que foi morar no Japão com esse negócio de japonês que vai pro Japão morar lá e ela me contou que mandou a criança para a escola e fez lá um lanchinho fez um sanduíche um sanduichão um café com leite e tal e mandou a criança para a escola com um lanchinho aí a professora no dia seguinte veio na casa dela e falou assim está errado não faz assim assim não pode fazer mas por que? porque tem que ser pouco e muito bonito daí a criança vai dizer mamãe me ama toda a estratégia civilizatória japonesa por exemplo é a estratégia da boniteza então se você pudesse por exemplo esse é um sonho que eu tenho de montar esse curso pega mulheres pobres mulheres só mulher pobre ensina a fazer ikebana fazer arranjos que não custam nada que faz com mato ensina a fazer a roupa pode ser puída pode ser velha mas tem que ser bonitinha separar a criança do porquinho criança do porquinho não pode estar no mesmo ambiente não, mas isso é uma coisa mínima o mínimo que você tem que fazer entendeu? criança de um lado o porquinho do outro não pode ser junto agora cachorro pode ser junto mas porco não pode entendeu? por causa dos ambientes muito diferentes não é isso? ou seja o processo civilizatório capaz de transformar as pessoas pobres num grau de cultura mais alto é lutar contra essa doença chamada atero calha que é ateros é restrição e calha é boniteza então não é possível esperar que uma pessoa tenha uma capacidade de perceber alguma coisa se você a condena a um ambiente onde só tem feiura o tempo todo o tempo todo o tempo todo porque uma coisa é você ser pobre andar com a roupa estragadinha costurada é outra coisa é você ser esfarrafado sujo porque essas duas coisas não tem que vir juntas entendeu? então eu não tenho roupa para comprar uma roupa bonita mas a roupa é passada é asseada é limpa mesmo sendo uma roupinha velha tem que ser limpa é asseada porque essas coisas são fundamentais na formação da pessoa e é isso que está aqui dizendo o Werner Eger que no fundo no fundo o mais importante que filosofia é você ensinar o culto da boniteza mas a boniteza a beleza não é necessariamente alguma coisa que custe dinheiro por mais que os brasileiros não consigam entender isso porque aqui todo mundo acha que é bonito aquilo que foi caro quando na verdade é possível fazer casas maravilhosas com material de desmanche de casa material de demolição você faz as casas mais bonitas você pega o acesso mais competente a casa do sujeito nunca é uma casa cara ele vai numa demolição num material de construção que vem tudo barato compra lá aquelas janelas antigas maravilhosas compra uma porta de madeira maciça que custou barato compra umas ceilhas antigas que não tem mais que estão lá jogadas no canto e ele vai fazendo uma casa lindíssima maravilhosa porque ele se preenche de beleza sem precisar gastar dinheiro pra isso e é isso esse é o truque fundamental que o Bernereck está dizendo que os gregos fazem criando então um ambiente de por inteira para as pessoas poderem então nunca se distanciarem da verdade porque o belo e a verdade são parecidos na visão grega desse assunto continuamos vamos lá daqui resulta que a poesia tem vantagem sobre qualquer ensino intelectual e verdade racional assim como sobre as meras experiências acidentais da vida do indivíduo é mais filosófica que a vida que a vida real se nos é lícito ampliar o sentido de uma conhecida frase de Aristóteles mas é ao mesmo tempo pela concentração de sua realidade espiritual mais vital que o conhecimento filosófico essas considerações não são de modo nenhum válidas para a poesia de todas as épocas nem sequer sem exceção para a dos gregos tão pouco se limitam a esta mas aplicam-se a ela mais que a nenhuma outra pois ela deriva quanto ao fundamental quanto ao fundamental reproduzimos com elas os pontos de vista a que chegou o sentimento artístico grego ao ser elaborado filosoficamente nos centros de Platão e Aristóteles com base na grande poesia do seu próprio povo apesar de algumas variações de detalhe a concepção grega da arte permaneceu a esse propósito idêntica em tempos posteriores e dado que nasceu numa época em que existia um sentido mais vivo da poesia helênica é necessário e correto perguntarmos qual a sua validade nos tempos de Homero em tempo algum aqueles ideais alcançaram uma validade tão vasta sob a forma artística e por ela na formação da posteridade como nos poemas homéricos então pessoal o que ele está dizendo é que isso não vale para hoje em dia porque hoje em dia a beleza a poesia não procura a beleza necessariamente eu posso fazer qualquer poesia qualquer coisa estranha que vale como poesia não é isso? qualquer esquisito que eu invente vale aliás a poesia moderna vale muito mais quando é esquisita do que quando é como é bela ele fica capaz de dizer para mim que eu estou sendo antiquado que não gosta de rimar imagina que besteira então o negócio é não rimar quanto mais caótico melhor não é? é isso? então não vale para o mundo moderno e isso significa que o mundo moderno de alguma maneira está se distanciando das suas origens e essa é um pouco também um sintoma da confusão em que nós estamos metidos o fato que nós nos distanciamos disso deve ser também uma das origens da confusão moderna mas o que ele está dizendo é que no tempo de Homero isso esteve igual como nunca quer dizer a poesia homérica que é uma poesia ética que conta o ato dos heróis está ali para ensinar pelo exemplo para as crianças gregas o que é ser herói então eu perguntei para vocês que eu dirijo um grupo de leitura como esse aqui em São Paulo na periferia de São Paulo para as crianças pobres pobres e sob não só pobres mas pobres inseridas num contexto social pérsimo que é ambiente de ladrão de banco ambiente de traficante uma coisa terrível e que nós estamos lendo a história do Hércules num livrinho sobre o Hércules em que o Hércules faz 12 trabalhos 12 trabalhos que são 12 esforços de produzir uma melhoria de si próprios e a missão desse grupinho lá é fazer as crianças meditarem sobre o que que significa afinal de contas aquilo que aconteceu naquele trabalho matar a Ilha de Lerna por exemplo um dos 12 trabalhos do segundo aliás do Hércules para dar apenas um exemplo então o que o que havia nesse momento na poesia homérica era a ideia de que os gregos tinham que se pautar pelos atos dos melhores seres humanos é por isso que quando a Ilha por exemplo trata da vida de dois heróis do Hércules do lado dos gregos e do Heitor do lado dos plenos e quanto aos feitos desses dois heróis essa é a ideia central da Ilha cada criança grega precisaria ser tão heróica quanto esses dois foram porque é isso que assim que se transforma a arte em educação esse é o sentido da arte para o grego ele é um sentido essencialmente educacional então compreendendo isso pessoal vocês vão me dizer quando eu estiver falando o grego aqui vocês vão me dizer quando vocês não entendem lembra que a gente fez um acordo com ele vamos lá vamos fazer de novo esse acordo Felicia levanta a sua mão direita por favor então prometa em nome do grupo que você que ninguém irá deixar de perguntar quando não entende pronto acabaram de fazer um acordo comigo que vocês sempre irão perguntar quando não entenderem o que eu estou dizendo porque embora eu esteja falando eu só sei falar desse jeito aliás eu não consigo falar difícil e se eu estiver falando difícil é por incompetência não porque eu esteja fazendo esse propósito tá certo então eu queria que vocês não deixassem de perguntar toda vez que alguma coisa ficar estranha mesmo porque nós não estamos lendo o livro inteiro apenas três selecionados significa que dá um pouquinho mais de trabalho para interpretar não é isso? muito bem inclusive a gente está colocando no e-mail para todo mundo né vocês receberam o Fábio colocou perguntem não fiquem com dúvidas mesmo que você ache que a sua pergunta vai ser assim é tem que botar no final sejam homens seja homens vamos lá na epopeia manifesta-se a peculiaridade da educação helênica como em nenhum outro poema a epopeia é a Elíada e a Odisséia a epopeia é a narração de um grande ato grandioso heróico não há muitas epopeias tem a Elíada a Odisséia na ordem histórica né primeiro a Elíada e a Odisséia que são as duas epopeias depois você tem a epopeia romana que é a Eneida associada a Elíada a Odisséia porque o Enéas que teria sido fundador de Roma era um dos sujeitos que defendiam Troia quando a destruição de Troia ele foge e vai fundar Roma a Eneida aí você tem uma epopeia na língua portuguesa maravilhosa que são os Lusíadas os Lusíadas contam a história da conquista da África das rotas da África ou seja das navegações portuguesas aí você tem epopeias mais antigas sabe o Gilgamesh que é uma epopeia lá da Babilônia e você tem uma epopeia chamada Mahabharata que é lá da Índia que conta a história lá dos povos indianos e assim então não há muitas epopeias mas a epopeia é um tipo de poesia sempre é poético que é o maior de todos os instrumentos educacionais quer dizer é o que mais ajuda a educar porque ele conta a história dos heróis é isso que faz a epopeia é o que está contando para nós aqui nenhum outro povo criou por si mesmo formas de espírito comparáveis àquelas da literatura grega posterior dela nos vem a tragédia a comédia o tratado filosófico o diálogo o tratado científico e sistemático a história crítica a biografia a oratória jurídica e panegírica a descrição de viagens e as histórias as memórias as coleções de cartas as confissões e os ensaios então são todos gêneros literários vamos falar um pouquinho de cada um vocês preferem passar por cima disso vamos falar o que é a tragédia a tragédia é um tipo de teatro que nasce com a ilíada a ilíada que é uma poesia épica dá origem à tragédia grega que é aquela história aquela peça de teatro que todo mundo faz tudo certinho e no fim está tudo errado que é o que acontece na vida de vez em quando não é isso? a comédia é outro tipo de teatro a comédia tem origem na odisseia e a comédia é quando quando você faz tudo certinho no fim e está tudo certo a comédia para um grego não é um negócio que a gente dá risada viu? hoje em dia a gente pensa que comédia é um programa do Didi de São Rosal Sacarina como é que é? colesterol colesterol sacarina mas só modernamente que comédia é um negócio que a gente dá risada para os gregos comédia era uma história em que no fim tudo acaba certo você casa com quem você quer casar você arruma aquele emprego que você queria você muda para a cidade que você quiser mudar você salva a sua vida então isso é comédia comédia é quando as coisas estão certas no fim para um grego claro que hoje em dia comédia tem uma conotação de piada digo de dar risada não é o caso antigo o que mais? vamos lá tratado filosófico o que é o tratado filosófico? é um livro que propõe uma tese filosófica que a retende o que é o diálogo? o diálogo é um método filosófico que Platão usava então Platão não se via assim em filosofia ou vou provar nesse texto isso e isso ele punha o Sócrates para conversar com interlocutores e transcrivia o diálogo então nesse diálogo platônico há uma troca de ideias e assim que o Sócrates quase sempre o Sócrates é a personagem que está nos diálogos de Platão exceto no último nos outros todos exceto nas leis o último diálogo de Platão nos outros todos Sócrates é o interlocutor então o diálogo é um tipo de escrita filosófica um modo de escrever filosofia o que mais tratado científico sistemático é uma variação do tratado científico é um tratado que tenta explicar algum fato da ciência a história crítica ou seja é um livro de história que tenta explicar o que aconteceu e não apenas errar o que aconteceu a biografia que é a história de uma pessoa é um livro de história de uma pessoa a oratória jurídica e panegílica o que é a oratória jurídica é o que faz um advogado na corte que tenta lá convencer alguém de alguma coisa um juiz de alguma coisa o que é uma oratória panegílica é quando alguém faz um discurso em homenagem a outra pessoa panegílica é uma homenagem então quando alguém vai fazer uma homenagem no dia do aniversário de alguém então hoje já falaram que uma oratória panegílica o que é descrição de viagens é o que o menino diz um relato de uma viagem memórias é um texto em que você escreve assim hoje eu vou contar a minha vida então eu nasci numa fazenda em nova londrina onde tinha lá não sei o que tinha um cachorro chamado João não sei o que e assim entendeu isso é melhor e coleção de cartas antigamente tinha esse negócio de cartas a maior desgrata do mundo contemporâneo é que trocaram a mais deliciosa experiência de comunicação humana que é receber uma carta nada 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 é melhor do que receber carta com letra de lugar no universo aquela letrinha bonitinha e você ficar com aquela carta fechadinha e ficando imaginando que coisas maravilhosas não devem estar sendo feitas essa experiência da carta é a mais extraordinária experiência de comunicação humana e o que é que fizeram trocaram isso por essa porcaria de e-mail tudo abreviado tudo abreviado todo mundo lê aquela droga entendeu é o e-mail é a diferença do e-mail da carta é a diferença que tem entre é uma coisa monstruosa a destruição da comunicação por cartas foi a maior desgraça que aconteceu no mundo contemporâneo a carta pessoal não é uma carta comercial mas a carta pessoal que é que traz aquele mistério do envelope fechado aquela ansiedade da abertura nada melhor do que receber uma carta portanto existe um tipo de escritura chamada epistografia epistola é carta né epistola é carta em que você escreve há romances escritos assim com troca de cartas o romance é contado a história com duas pessoas conversando o mais famoso de todos é o Werther do Goethe o romance chamado Werther de Goethe é um romance epistolar que é a troca de cartas esse é um gênero literário entendeu que está em desuso porque foi substituído por essa idiotice de meia as confissões que é o que fez Santo Agostinho o que faz Rousseau por exemplo o que faz Tolstói que é um livro em que você faz uma crítica de você mesmo um livro de confissões não é igual um livro de memórias porque as memórias são apenas a recuperação das reminiscências e de descrição dessas ideias agora a confissão não a confissão é como Santo Agostinho fez eu era um sujeito devasso eu era um sujeito assim eu admito todos os meus pecados eu estive perto do inferno e agora não estou mais então as confissões tem sempre um caráter de crítica devassadora de si mesmo é um outro gênero e aí os ensaios os ensaios de que é é uma tentativa de falar de um problema um problema que você não pretende resolver inteiramente porque é muito complexo mas você faz o levantamento de alguns aspectos de um determinado problema entenderam? quer dizer o que ele está dizendo que todos esses gênios preste atenção nisso está dizendo que todos esses jeitos do espírito humano se manifestar todos eles são derivados da poesia Elia da Eliezer todos derivados daquelas obras que ele causou no início não é pouca coisa não é? não é? então vamos continuar ouvindo aqui o nosso autor Homero é o representante da cultura grega primitiva já apreciamos o seu valor como fonte do nosso conhecimento histórico da sociedade grega mais antiga mas a sua descrição imortal do mundo cavaleidesco é algo mais do que um reflexo involuntário da realidade na arte este mundo de grandes tradições e exigências é a esfera mais elevada da vida na qual a poesia homérica triunfou e da qual se nutriu o patos do sublime destino heróico do homem lutador é o sopro espiritual da Elíada é só entender o que é patos patos a palavra patos significa sofrimento empatia é quando você é sensível ao sofrimento do outro patos essa palavra significa sofrimento então patos é o sofrimento humano quer você queira quer não queira mesmo que você seja uma pessoa muito auto-enganável muito poliana lembra da poliana poliana era uma mocinha que tudo achava que tudo era bacana assim deu uma matelada do dedo ai que bom agora vou poder andar com o espalho agrábulo dele coisa assim poliana era uma mocinha uma mocinha assim muito positiva com relação às coisas e mesmo que você seja um pouco poliana às vezes algumas pessoas são assim e mesmo assim há de se reconhecer que há um componente do sofrimento inerente à vida humana que é um sofrimento existencial não estou nem falando de dor de dente estou falando de um sofrimento existencial porque no fundo nós não sabemos muito qual é o nosso destino quanto mais você pensa nisso mais você fica aí angustiado com isso é claro que sempre tem a compensação da confiança na fé em Deus é esse tipo da coisa que só se resolve se você botar nas mãos de Deus não tem saída no fundo você só é responsável pelos seus atos você tem responsabilidade total ou pelos atos que você comete esses atos podem ser bons ou podem ser ruins ou seja eles podem ser atos mais perto do polo luminoso podem ser atos mais perto do polo abissal dentro daquela ideia que nós vimos hoje aqui mas você não é responsável pelo seu destino porque o seu destino não é produzido por você mesmo há um conjunto de coisas que interferem no seu destino que são rigorosamente incompreensíveis e aí a única coisa a fazer é respeitar isso como sendo a vontade de Deus e confiar com toda certeza que isso tudo é feito para o seu bem pronto então o Chesterton dizia que a única atitude de um verdadeiro cristão é assim você tem que olhar para a volta de você e ver em tudo um mar enorme de mistérios nós estamos cercados de um mar de mistérios mas nós não estamos dentro desse mar de modo desconfortável há um certo aconchego temos que nos ver aconchegados dentro desse mar de mistérios mas sempre tendo em conta que esses mistérios são muito maiores do que nós então o que o maior pecado de todos é essa tentativa de ser do tamanho de Deus isso é a coisa mais pecaminosa que a gente possa imaginar Deus não está preocupado se você come cinco, seis quidinhos entendeu Deus não tem nenhum problema com isso você come cinco quidinhos demais você namora demais não tem menor importância esse Deus ia se preocupar em saber quantos quidinhos você toma ou se come isso não é problema nenhum o único grande pecado que você pode cometer é o pecado da soberba esse é o pecado de se achar capaz de deslindar todos os mistérios do mundo como se você fosse um Deus pois esse é de todos os pecados o mais mais grave o mais imperdoável o que é a chama-se prometanismo quer dizer essa pretensão humana de ser Deus é de todos os pecados maiores vocês aqui não só se diz porque são mulheres esse é um pecado mais masculino do que feminino os homens são diferentes das mulheres e como os homens não são capazes não tem uma outra maneira de viver o mundo então os homens são bem capazes de estar o tempo todo tendo essa convicção de que serão capazes de descobrir os mistérios do mundo nenhuma mulher tem essa ideia eu vou dedicar a minha vida a descobrir os mistérios do universo não é uma ideia feminina de modo geral não vem na cabeça da mão de uma mulher essa ideia espontânea mas os homens são capazes sempre desse mistério sim deveria desse pecado e é por isso que em última análise cultuária apenas a face humilde da mulher que é capaz de enxergar Deus e é por isso que entre outras coisas a maior função ontológica da mulher é ensinar para os homens o caminho de Deus os homens só conseguem entender Deus pelo exemplo da humildade da humildade contemplativa da mulher e é por essa razão que Nossa Senhora é o modelo da o modelo da mais importante estágio da vida humana quer dizer a Nossa Senhora é o modelo humano por excelência e é esse o pecado que nós temos que combater o resto da vida não é? então se não é para se pecar desse jeito então vamos imaginar que esse mundo é cheio de mistérios em torno de nós e porque é cheio de mistérios não significa que nós devemos morrer de medo deles nós devemos respeitá-los como sendo inacessíveis e impenetráveis na maior parte embora eu consiga descobrir alguma coisa sobre a vida sexual do status está bom algumas coisas eu descubro mas tem poucas não é isso? e no entanto não se deve sentir-se mal por isso é preciso sentir-se confortavelmente dentro desse conjunto de mistérios esse é uma espécie de modelo de vida que funciona de acordo com esse escritor inglês certo então essa é a essência da vida cristã a vida cristã é isso você quer ter uma vida cristã é essencialmente essa a fórmula sob o ponto de vista filosófico é isso? o etos o etos da cultura e da moral aristocrática encontra na odisseia o poema da sua vida é etos então vamos lá eu vou retomar esses dois números para não ficar confuso olha só o patos do sublime destino heróico do homem lutador é o sopro espiritual da Elíada então a Elíada fala do que? fala do sofrimento humano que é inevitável porque embora na Elíada quem está mandando na guerra são os deuses então no fundo no fundo a sua única possibilidade de ação é ser heróico mesmo que você não esteja sendo responsável pelo destino então é isso que a Elíada é mas quando você vai para a Odisseia a Odisseia não conta mais essa história porque a Odisseia é a história de um espetalhão chamado Odisseu Odisseia que é o sujeito pilantra 171 safado é o sujeito que inventa sempre os truques o truque do cavalo de Troia é da autoria do Odisseia ou do Odisseia e ele sai de Troia para voltar para Ítaca e ele faz lá uma malandragem contra o rei Netuno contra o deus Netuno que é o deus dos mares que é possido possedou Netuno é a mesma coisa e ele então é perseguido durante 10 anos então ele demora 10 anos para chegar em casa e durante esses 10 anos que ele demora para chegar em casa a Odisseia que é um dos vencedores da guerra de Troia ele mais uns 30 mais ou menos vão passando por tudo quanto é aventura e todos os seus companheiros vão morrendo e ele vai sobrevivendo porque ele vai deixando de ser esperto e vai ficando cada vez mais sábio então se a Odisseia a Eliana serve para contar para as crianças e para quem a lê que a vida humana tem um aspecto incompreensível que por mais que você se esforce existem razões misteriosas para que às vezes a nossa vida não dê certo você não é responsável pelo seu destino porque o nosso problema é que nós achamos que a nossa vida é esses 70 anos que nós vivemos aqui então a gente quando analisa nossa vida a partir da perspectiva de 70 anos podemos chegar à conclusão de que apesar de termos feito tudo certinho as coisas não ocorreram como a gente queria mas o problema é que a vida pode não ser só esses 70 anos então muda a perspectiva do que aconteceu com você então a Elíada foi escrita por Homero para contar para as crianças para os gregos em geral e para as crianças também que a missão do ser humano é de certa maneira incompreensível porque existem decisões que os deuses tomam que são decisões cujo sentido nós não entendemos a guerra de Troia foi de acordo com a Elíada foi decidida porque os deuses resolveram apoiar os gregos a um certo momento embora houvesse deuses contra os gregos portanto o que vai acontecer no fim você não consegue controlar mas você continua sendo responsável pelas suas ações morais então as suas ações tem que ser certas e você tem a obrigação de continuar sendo bom mesmo quando todo mundo nota que você é mau continua tendo essa obrigação mas você não sabe o que vai ser é esse o sentido da Elíada a Elíada foi escrita para ensinar para as pessoas isso entenderam? que os cristãos depois vão contar uma história de outro jeito os cristãos vão dizer assim olha Deus tem depois você lê o livro de Jó e o livro de Jó acontece a mesma história em última análise o Jó não tem nada de mal no entanto está lá totalmente acabado Jó era um homem bom no entanto perdeu os doze filhos perdeu tudo o que tinha todos os servos todos os animais todas as propriedades e ainda por cima pegou uma doença que o tornou chagás da raiz dos cabelos da planta dos pés e acabou lá o Jó lá em cima de um monturo um monte de lixo raspando as feridas com um carco de telha e por que que acontece isso? pois ele não fez tudo certo fez no entanto um cristão dirá para Jó olha Jó depois Deus vem e fala Deus aparece e fala assim olha meu filho onde é que você estava quando criei o mundo? daí ele fala assim não, mas eu não estava então pô então estava fazendo você pensa que sabe alguma coisa? em nome do que você pode julgar os meus em nome do que você pode julgar as minhas ações as minhas decisões você não tem a menor ideia do que eu planejei é isso que Deus está Jó e é a mesma coisa que os gregos estão dizendo para as suas crianças com a herida está dizendo que existe um pedaço da vida que é incompreensível e que por ser incompreensível não nos exime da obrigação de fazermos o melhor possível entendendo o que é o sentido da educação grega? mas aí a Odisseia que é o livro que vem depois conta uma outra história que é a continuação dessa primeira porque a história da Odisseia é a história da volta de Ulisses para Ítaca porque ele era rei de Ítaca todo mundo volta para casa a maioria não consegue voltar são mortos no caminho porque os deuses ficaram irritados com os gregos então vão sendo mais ou menos destruídos pelas tempestades etc mas o Ulisses demora dez anos e volta para casa dez anos depois ele ficou dez anos no cerco de Troia e mais dez anos voltando para casa ficou vinte anos fora Ulisses e a mulher de Ulisses a Penélope que ficou vinte anos esperando tecendo a mortalha do sogro dizendo que só escolheria o novo marido quando terminasse de costurar a mortalha e ele nunca terminava porque de noite ela desfazia tudo o que ela tinha feito no dia de modo que ela conseguiu tapear todos aqueles homens pretendentes a mão dela vinte anos Ulisses demorou para voltar para casa veja como os homens modernos são militórios só ficam uma semana fora de casa no máximo não sabia que ia falar isso não é isso não é isso não é isso veja que mérito não é isso muito bem entendeu e aí aí o Ulisses só consegue de todos os seus companheiros que voltaram para casa com ele na pequena frota que o levava para Ítaca todos morrem porque todos foram absolutamente não foram sábios foram estúpidos e todos acabam morrendo todos o que tinha sobrado ali morrem tudo no finalzinho porque havia ali uma ilha onde havia os tais dos bois de Íteron Íteron era um deus sobrevado e esse deus chamado Íteron tinha as vacas sagradas e aí olha que o pessoal chegou lá viu aqueles boizinhos todos lá e eles vão fazer um churrasco com as vacas do Íteron e o Odisseu falou pessoal não vamos fazer isso não é para fazer são vacas sagradas aí disseram assim não é fácil a gente come as vacas agora daí a gente quando chegar em Ítaca a gente monta um santuário para Íteron para compensar o churrasco nas vacas deles só que nenhum deles sobrevive porque o Íteron manda uma tempestade e os mata todos exceto o Ulisses que foi o único que não participou do churrasco quer dizer se a Elíada fala da miséria humana de não saber o que fazer com a sua vida e que está prisioneiro prisioneira a natureza humana prisioneira a vida humana prisioneira de forças que ele não compreende e não controla na Odisseia Homero nos ensina e as crianças que é possível aumentar o nosso grau de sabedoria e é possível portanto conduzir uma vida melhor possível vocês querem dois livros mais educacionais do que esses dois aí mas vocês compreenderam que é para isso que eles foram inscritos é isso que está aqui nos contando o Werner Eger o autor do livro a sociedade que produziu aquela forma de vida desapareceu sem deixar qualquer testemunho para o conhecimento histórico mas a sua representação ideal incorporada na poesia homérica converteu-se no fundamento vivo de toda a cultura eleita é porque quando a sociedade que produziu esses poemas no ano setecentos ou setecentos não tem mais memória só sobraram os poemas mas os poemas representaram então o que um dos mais importantes e mais extraordinários modelos de comportamento humano que é isso que nós estamos chamando aqui de educação então sobrou disso o que o pico da montanha mesmo que tenha havido a inundação sobrou ainda alguma terra seca acima da a lâmina da água e é isso que fez com que os gregos estivessem reproduzidos aos poucos e foram então ensinando todo o mundo ocidental a ser assim pois não etos etos é de onde vem a palavra ética etos a palavra ética vem de etos etos significa comportamento moral mores costumes costume a palavra latina para etos é moral moral e ética é a mesma coisa são sinônimos no mundo moderno costuma-se dizer o seguinte que moral é o comportamento prático e que ética é a disciplina filosófica que estuda esse comportamento prático essa é uma maneira moderna de falar porque no fundo moral e ética é a mesma coisa são sinônimos mas essa diferença que tem hoje não deixa de ter alguma atividade mas etos é assim a Odisseia lida com etos porque a Odisseia lida com o comportamento na vida enquanto que a Elíada lida com o patos que é o sofrimento humano a Odisseia lida com as maneiras pela qual você diminui o sofrimento humano entendeu a lida lida com o sofrimento humano e a Odisseia com a maneira como a sabedoria diminui o sofrimento humano tanto é que no final das contas apenas Odisse que tornou-se sábio deixou-se um espertário para ser um sábio no final é que sobrevive a volta de 10 anos para isso ok Odisseia Odisseia disse o que permanece é obra dos poetas este verso exprime a lei fundamental da história da educação helênica as suas pedras fundamentais estão na obra dos poetas a poesia grega desenvolve com plena consciência de degraus em degraus e em crescente medida o seu espírito educador por que que é assim? porque a poesia grega fala lá no mundo mitopoético quer dizer poético é sempre mitopoético então conversa com aquilo que nós intuitivamente entendemos e é por isso que ela é o maior de todos os instrumentos de educação da Grécia é a poesia a poesia começando com essas duas aí em via da e Odisseia certo pessoal vamos de frente? tá? muito bem o mito contém em si este significado normativo desculpe qual é a página que você fala? foi no 67 a página não sei 67? é o mito? é tá ok o mito contém em si este significado normativo mesmo quando não é empregado expressamente como modelo ou exemplo tá vendo o que eu falei pra vocês o mito é sempre aquilo que prevalece no conhecimento humano sempre é mito que sobra nada pode ser entendido eu não sei por um mito portanto a mitologia é altamente ensinativa as histórias mitológicas não foram feitas pra você interpretar foram feitas pra interpretar você entendeu? a mitologia não é alguma coisa que a gente tem que interpretar cientificamente ela é uma maneira de explicar a nossa vida elas são explicações histórias mitológicas são explicações sobre a nossa vida real continuamos ele não é educativo pela comparação de um acontecimento da vida corrente com o acontecimento exemplar que lhe é correspondente o mito mas sim pela sua própria natureza a tradição do passado celebra a glória o conhecimento do que é magnífico e nobre e não um acontecimento qualquer o extraordinário até pelo simples reconhecimento do fato obriga mas o cantor não se limita a referir os fatos o cantor é o poeta porque não havia diferença nessa época entre poesia e canto porque as poesias eram cantadas louva e exalta o que no mundo é digno de elogio e de louvor assim como os heróis de Homero reclamam já em vida a devida honra e estão dispostos a conceder a cada um a estima a que tem direito assim todo o autêntico feito heróico está sedento de honra os mitos e as lendas heróicas constituem um tesouro inesgotável de exemplos e modelos da nação que neles bebe seu pensamento ideais e normas para a vida voltamos aqui novamente ao assunto dos melhores modelos entendemos então para que serve a poesia época grega para dizer para as crianças assim olha os melhores modelos de ser humano são esses daqui então se vocês querem ser grandes seres humanos façam desse jeito então os melhores modelos é que estão ali representados e exemplificados no mito e é isso que nós temos que de alguma maneira ou de outra entender que é essa a estratégia que pode viabilizar que pode viabilizar a redescoberta da educação uma prova da íntima conexão entre a epopeia e o mito é o fato de Homero usar exemplos míticos mas para todas as situações imagináveis da vida em que um homem pode estar na presença de outro para o aconselhar a divertir a demonstrar a exotar e proibir ou ordenar qualquer coisa tais exemplos geralmente não se encontram na narração mas sim nos discursos das personagens épicas é o exemplo não é o belo que fala agora vocês vão ver como o fulano é grande então o belo fala assim agora pode falar de homens e de homens fala assim olha nós temos que ser heróis então os melhores exemplos estão nas personagens porque os educandos se identificam com as personagens eu quero ser tão heróico quanto fulano beltrano e ciclano então é assim que funciona o modo pelo qual você transmite os melhores exemplos colocando na boca de personagens que podem servir de protótipos e modelos de vida o mito serve sempre de instância normativa para a qual apela o orador há no seu âmago alguma coisa que tem validade universal serve para sempre entre esses educadores modernos aquele livro que eu te mostrei tem lá que diz assim não, a escola tem por objetivo necessário ajudar a criança a criar uma identidade bom, está certo não discordo não mas o problema é o seguinte identidade com o que? porque identidade vem da palavra idêntico idêntico significa que ela vai ser igual a uma outra coisa não é? então como é que você cria uma identidade? por exemplo você é um jovem pintor quando você começa a sua carreira de pintor você vai pintar igual a uma outra pessoa que já existe porque você não tem ainda maturidade para inventar um estilo para você então alguns pintores fazem isso com tanto entusiasmo que você depois acaba nunca mais nunca perde aquela aquela quase imitação que ele faz do grande pintor como é que um escritor jovem começa a escrever? ele pega o seu herói maior Carlos Mundo Andrade e começa a fazer poesia como Carlos Mundo Andrade não é assim? e como é que as crianças começam a viver? elas fazem aquilo que você faz os pais e os deles fazem criança nunca faz o que você manda ela só faz aquilo que você faz entendeu? criança não acredita em ordem abstrata as crianças seguem os exemplos do pai e da mãe então elas fazem o que você faz mas não fazem o que você manda eles fazerem entendendo isso? então se esse professor está certo de que a escola tem por objetivo permitir que a criança tenha uma identidade a pergunta que nasce daí é a seguinte pois é mas qual é o modelo que nós vamos permitir que a criança procure? porque se você deixa sem modelo nenhum o sujeito vai pegar o modelo da televisão vai pegar o modelo do malandro o malandro do picareta na esquina o modelo daquele que se dá que se dá bem não é isso? então se a escola propõe uma coisa dessa e quem está falando isso não sou eu é um desses educadores modernos aí se ela propõe que a educação seja auxiliar o sujeito a pegar o modelo ela tem que obrigatoriamente indicar os melhores modelos mas aí o que acontece? ninguém tem coragem de dizer assim ou o melhor modelo é Jesus Cristo porque o sujeito que tem uma vida intelectual jamais tem coragem de dizer que é cristão porque parece que é um negócio de mau gosto ser cristão e ser intelectual o sujeito é incapaz de dizer assim este modelo de vida é melhor do que o outro porque ele não quer parecer autoritário não quer parecer mas que diabos então crianças que não tem capacidade de autoinvenção de si próprias porque elas tem 14, 12, 8, 7, 9 anos então nós queremos que elas procurem uma identidade para si próprias e não oferecemos os modelos melhores para elas para elas se enfrentarem neles vamos fazer o que? vamos criar uma escola de formação de gente imitando os teóricos e os modelos provavelmente porque afinal de contas são esses pela mídia mas assim falando da criança então se ela ainda não tem um elenco de modelos porque ela é criança então eu estou ensinando para a criança adquirir melhor modelo lendo patinho eu não sei bem porque eu nunca imaginei isso mas é assim pense um pouco mais assim ou Dom Casmorro quando eu leio com a criança é que aí precisa ter uma ideia do que é a infidelidade conjugal então é para a gente mais velha agora por exemplo é assim mais ou menos assim vou fazer aqui um exemplo vejo que é um exemplo apenas didático então antigamente você tinha aquelas aquelas não tem o que dar poliana então tinha aqueles poliana moça poliana não sei o que poliana isso poliana aquilo havia uma coleção chamada coleção das moças que era um conjunto de histórias que as meninas todas liam que era um modelo assim digamos femininos só as meninas liam aquilo que não era para homem mesmo só para menina mesmo então quando você vai entra numa livraria tem assim Bruna Sufistinha no motel Bruna Sufistinha no clube de swing Bruna Sufistinha não sei aonde você entendeu que o modelo acessível de comportamento feminino é o da Bruna Sufistinha não tem nada contra a moça não veja eu estou apenas querendo dizer que provavelmente dos mais vendidos é dos mais vendidos é o modelo da Bruna Sufistinha quer dizer não é possível que a gente tenha se negue completamente a mostrar algum contraste com esse modelo da Bruna Sufistinha com algum outro comportamento digamos assim que seja pelo menos mais valorizador do mérito feminino entenderam porque a mulher tem uma no fundo no fundo transformar a mulher em Bruna Sufistinha é apenas um sintoma dessa degradação extraordinária da própria mulher desde o modo como se a trata até o modo como se a considera uma espécie de instrumento de direção a despersonalização a redução ontológica da mulher ao negócio sexual é o modelo que está vigente hoje em dia então se você precisa fazer educação de verdade é preciso você falar de Nossa Senhora falar das mulheres que não são assim mas não precisa ser Nossa Senhora tem inúmeras inúmeras outras mulheres que foram diferentes então esse é o problema central não adianta eu propor uma teoria educacional como propõe essa pessoa dizendo que a educação é para a criança criar uma identidade se eu não tenho a coragem de ao mesmo tempo apresentar os melhores modelos mas como a gente ou não sabe quais são eles ou via com vergonha de dizer então o que nós fazemos acabamos entregando o melhor modelo para o modelo da Bruna Sufechinha não é assim quem está fazendo isso não vai dar certo porque isso não é educação justamente ao contrário isso é o processo de deseducação e não é educação entendendo isso quer dizer eu preciso nunca consigo me desvincular dos menores modelos e toda a pretensão democratizante ah eu nunca vou fazer isso não porque as crianças que tem que saber qual é o melhor modelo bom mas que vai que porcaria de ensino a esse em que eu não me nego a contar o melhor modelo esperando que as crianças se escrupam sozinhas mas elas não podem fazer isso sozinhas elas são crianças então em nome de que em nome de que timidez em nome de que escrupulo eu estou me recusando a dizer assim olha as pessoas são capacidades de heroísmo são capazes de coisas grandes porque que eu não posso contar isso para as crianças em nome do que de um escrupulo dessa de você não querer ser autoritário bom mas na hora que você não é mais capaz de estar num nível superior porque veja as crianças vão aprender com vocês porque elas sabem menos que vocês então não dá para você se negar a ter você tem a obrigação de apresentar os melhores maneiros é a sua obrigação fazer isso porque a pressuposição que eles vão descobrir sozinhos é um auto-engano terrível eles não vão descobrir sozinhos o que vai ensinar é a mídia é a televisão é a Luciana Gimenez é a grande galisteua não sei quem vai ser essa turma aí que domina a mídia é essa a ideia quer dizer a omissão da escola implica em atirar as crianças nesse corril de leões aí e é isso que vai acontecer mas é culpa nossa somos nós os responsáveis se as meninas hoje de 15, 10 anos tivessem outros programas é isso o caso de programa é o modelo feminino de gente é o modelo feminino que tende a ser limitado a não ser que você faça alguma coisa ao contrário que você valorize a maternidade que você valorize a capacidade de sacrifício que a mulher tem em função de uma família você não fizer isso você está ensinando o que porque não precisa a escola para ensinar o modelo da mulher suficiente é só ligar a televisão e acontece continuamos podemos dividir assim as formas originais a partir das quais se desenvolvem os gêneros poéticos posteriores as que pertencem aos serviços divinos as que se referem à vida privada e as que se originam na vida da comunidade as formas de expressão poética de origem privada ou cultural pouco tem a ver com a educação em contrapartida os cantos heróicos orientam-se para a criação de modelos heróicos por força da sua própria essência idealizadora entendendo? quer dizer aquilo que é familiar pode não ter educação com educação direto mas aquilo que é coletivo tem de ser naturalmente indicador então continuamos o seu significado educativo situa-se a grande distância daquele dos restantes gêneros poéticos pois reflete objetivamente a vida inteira e apresenta o homem na sua luta contra o destino e em prol da consecução de um objetivo elevado entenderam? a luta do homem contra o destino em prol da consecução de um destino superior é isso que está na emenda é assim nós não podemos vencer os deuses os deuses são mais poderosos do que nós mas nós podemos lutar até o último momento da nossa vida temos que ser heróicos até o fim e é assim que nós nos tornamos deuses nós de certo modo nos tornamos simbolicamente quando nós somos capazes de heróis tão extraordinários tão grandes e tão notáveis que nós parecemos com os deuses eu contei pra vocês já aquela história da morte de Hétipo quando os deuses vêm ao seu enterro Hétipo assumiu a responsabilidade pela morte do pai que não sabia que era o pai ele nem teve culpa porque ele foi defender o satélite e a responsabilidade por ter casado com a mãe e teve quatro filhos com ela e ele então cega os próprios olhos e quando ele morre embora todo mundo dissesse que ele não tinha culpa nenhuma e que ele não tinha que ser punido desse jeito mas dizia não eu assumo a responsabilidade e quando o Hétipo finalmente morre os deuses acompanham o seu enterro e aí quando os deuses descem do Olimpo todo mundo fica assustadíssimo mas por que Deus você desceu do Olimpo pra acompanhar o enterro de um mortal e da mãe é um sujeito como esse aqui que matou o pai e casou com a mãe aí Deus diz assim eu decido o Olimpo porque na hora em que Hétipo assumiu a responsabilidade pelos seus atos ele comportou-se como um de nós portanto eu vim aqui homenagear um dos meus pais o homem transforma-se simbolicamente em Deus ele se divisa não em si mas simbolicamente na hora em que ele é capaz de fazer o heroísmo o heroísmo a grande generosidade o grande ato de sacrifício pessoal sem essas coisas o ser humano é uma porcaria é um comedor de hambúrguer é um grupo de macaco no McDonald's entendeu um bando de macaco no McDonald's mas é isso que nós somos sem tirar o heroísmo da vida entendeu a gente a gente não tem não tem nenhuma possibilidade de realização humana assim é disso que está a educação de voltar a poder produzir isso não tem outro jeito de fazer não é isso continuando a didática e a elegia segue os passos da épica e aproximam-se dela pela forma dela recebe um espírito educador que passa mais tarde a outros gêneros como os iambos e os cantos corais um iambo é um tipo de poesia iambo ou jambo poesia jambica e iambo é a mesma coisa esse item bate a atenção a tragédia tanto pelo seu material mítico como pelo seu espírito é a herdeira integral da epopeia é unicamente a sua ligação com a epopeia e não a sua origem dionisíaca que ela deve o seu espírito ético e educador isso eu queria explicar posso? pode muito bem é assim a tragédia nasceu porque havia na Grécia um festival que tinha todo ano na primavera chamado Festival de Dionísio que era uma grande festa e nessa festa como não tinha televisão e não tinha não tinha show não tinha eucalipso não sei o que é então naquela época então como é que era a diversão então cada autor dramático trágico escrevia três peças tinha que ser três e aí então cada um fazia três peças durava assim uns 15 dias e tinha três peças e cada um depois os juízes votavam e alguém ganhava uma série de concurso então a tragédia de modo geral é tida como tendo sido inventada no festival de Dionísio Dionísio é o deus do prazer é o barco Dionísio é o barco dos gregos Dionísio é o barco que é o sujeito voltado para os prazeres sexuais então pode-se ter a impressão que a tragédia tem uma vinculação com o prazer mas o velho ele acabou de dizer que a tragédia veio da ilíada e não veio do festival de Dionísio embora fosse ensinada no festival de Dionísio a tragédia é fundamentada na ilíada porque a ilíada é que lida com o patos o patos é o sofrimento humano o patos é o sofrimento humano então a tragédia lida com a ilíada e com o sofrimento humano com a ilíada por isso a origem genética da tragédia é a ilíada foi a ilíada quem produz depois esse gênero teatral da tragédia em que todas elas são como a ilíada todo mundo se esforça se esforça se esforça no final tudo está errado isso é tragédia não é tragédia com o final que é isso no final sempre morre todo mundo morre esse morre essa é a ideia da tragédia a tragédia portanto no seu significado poético educativo ela é filha da ilíada e não é uma festa uma farra só porque aparecia nos festivais de Dionísio entendeu isso? então a tragédia serve para mostrar os limites das possibilidades humanas serve para demonstrar a necessidade de humildade porque os seres humanos apesar de poderem fazer muito e tem obrigação sempre de fazer o máximo possível no fundo podem não obter os resultados que tem que desejam porque existem forças existem entidades existem enfim elementos com poder muito maior do que nós que os gregos então atribuíam aos deuses e que nós atribuímos os cristãos atribuem aos desígnios de Deus para entender essa história do ponto de vista cristão basta ler o livro maravilhoso chamado Consolação da Filosofia que já foi então aqui apresentado aqui nesse nosso programa na sexta-feira à noite mas a Consolação da Filosofia é o livro que conta isso para você que apesar de nós estarmos obrigados a sermos sempre bons e temos responsabilidade sobre as nossas ações mesmo assim nós não temos capacidade de determinar os nossos destinos o nosso destino não está no nosso alcance então pode ter uma pessoa muito boa que se dá bem na vida pode ter uma pessoa muito boa que se dá muito mal pode ter uma pessoa muito má que se dá muito mal e pode ter uma pessoa muito má que se dá muito bem todas essas situações são possíveis na prática e isso implica que não há justiça bom se você acha que não há justiça você virou o Jó né porque você acha que pelo critério humano não haverá justiça você é portanto se não há justiça a conclusão natural é que não há Deus né porque Deus não poderia ter inventado um mundo tão mal mas se você julga humildemente que talvez haja uma justiça que você não entende porque ela está escondida nos mentos da vida então a gente começa a deixar de ser Jó e começa a entender um pouquinho melhor isso que a Elíada quer ensinar entende o sujeito fizeram uma história para ensinar isso para as pessoas e que às vezes mesmo às vezes apesar do heroísmo de Aquiles e de Hitler mesmo assim tudo dá errado no final das contas os dois morrem né apenas para dar esse exemplo e se repararmos e se repararmos que as formas da prosa literária que desempenhavam uma ação educadora mais eficaz a história e a filosofia nasceram e se desenvolveram diretamente da discussão das ideias relativas à concepção do mundo contidas na epopeia poderemos afirmar sem mais que a epopeia é a raiz de toda a formação superior na Grécia a Ilíada e a Odisseia é a raiz de todo o projeto civilizatório dele e é a partir disso que foi feito todo o resto com maior ou menor ligação direta mais ou menos diretamente mas a partir dessas duas obras isso é do fundo sangrento da peleja heróica destaca-se na Ilíada um destino individual de pura tragédia humana a vida heróica de Aquiles a ação é que para o poeta o laço íntimo pelo qual ele junta uma unidade poética às cenas sucessivas da guerra o Aquiles é o mais importante dos guerreiros gregos ele é semideus ele é filho de Tétis que é uma ninfa com 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 Zeus mas ele tem um pai um pai humano que é o Peleu que é o pai humano que sempre acaba tendo que assumir a paternidade humana e esse Peleu chega do deputado Perú tá bem-vindo tá então todo todo a história de Aquiles é a história de uma criança que ao nascer a mãe levou ao rio Stis no inferno e o mergulhou na água do rio tornou-o invulnerável exceto naquele pedaço do pé que ele segurou o menino portanto o calcanhar de Aquiles era o único ponto vulnerável de Aquiles porque ali a água não penetrou a mão da mãe impediu e ele então só podia ser morto pelo calcanhar que ele no entanto estava condenado para morrer a mãe sabia e porque a mãe sabia tentou escondê-lo misturando com umas meninas num imedeu mas o Ulisses espertalhão descobriu e foi lá e obrigou Aquiles a vir para a guerra e o Aquiles então era o maior dos guerreiros gregos e ele havia sido predestinado a ter ou uma vida olha que interessante ou uma vida medíocre muito longa ou uma vida notável e brilhante muito curta ele sabia que ia escolher e exatamente um pouco antes de ele morrer o próprio cavalo de Aquiles o lembra dessa profecia o cavalo fala com ele diz assim olha lembre você tem que escolher agora entre a vida gloriosa curta ou a vida longa medíocre e ele então escolhe a vida gloriosa curta e vai então retoma reassume o seu posto na guerra e é graças a Aquiles mais ou menos que os gregos irão derrotar os flanhos mas logo em seguida o Aquiles morre não logo em seguida não um pouco depois com uma flechada que atinge o cacanhar disparada por Pades aquele que roubou a Helena logo no início mas com cujo braço foi conduzido por Apolo que era um outro deus que fez com que o Pades não errasse a flechada o tiro então o que ele está dizendo é que a história desse dilema heróico de Aquiles é um dos núcleos centrais da história em vida e aí estamos falando do que? da educação no sentido das pessoas entenderem que ou você tem que nessa vida entre as misérias humanas está isso porque é preciso escolher entre uma vida sacrificada e honesta e uma vida digamos desonesta e agradável e que nunca há quase nunca há possibilidade das coisas juntas há determinados momentos em que é possível há uma parte do tempo ou você faz o sacrifício ou você não e o sacrifício implica necessariamente em alguma abstinência alguma dor em alguma abdicação no abandono de alguma coisa ele vai explicar melhor agora vamos ouvir aqui o Garnier A Ilíada deve a trágica figura de Aquiles o não ser para nós um venerável manuscrito do espírito guerreiro primitivo mas sim um monumento imortal para o reconhecimento da vida e da dor humana a grande epopeia não representa apenas um progresso imenso na arte de compor um todo complexo e de amplo traçado significa também uma consideração mais profunda dos conteúdos íntimos da vida e dos seus problemas o que eleva a poesia heróica muito acima da esfera original e outorga aos poetas uma posição espiritual completamente nova uma função educadora no mais alto sentido da palavra ele já não é um simples divulgador impessoal da glória do passado e das suas façanhas é um poeta no sentido pleno da palavra intérprete e criador da tradição não é apenas um relato de alguma coisa que aconteceu mas é uma descrição da condição humana uma descrição da condição humana que é a única mais importante das coisas que nós temos que ensinar as crianças porque senão a gente só ensina o modismo a gente só fica fazendo aquilo pela moda e na verdade uma criança só se torna adulta quando acontece com ela o que o problema é da educação e que educação significa extucar portanto tirar pra fora tirar pra fora do que do mundinho minúsculo pequeno pobrinho que as pessoas vivem as crianças vivem lá amedrontadas dentro de uma jaulinha e você tem que tirar pra fora pegadas pela mão e levar até o alto dos mais altos cúmios levar até o topo dos mais altos cúmios pra que elas possam olhar para o conjunto das possibilidades soberanas é isso que é a educação e é a coisa mais incrível em que nós temos abdicado completamente disso e não achamos que isso é mais possível achamos que as pessoas vão descobrir tudo sozinho mas meu Deus as crianças só descobrem o controle remoto sozinho o potinho de iogurte na geladeira e vocês sobem sozinhos agora não vão descobrir nada disso sozinhos não não tem nenhuma chance continuamos a ilíada celebra a glória da maior alisteia da guerra de troia o triunfo de aquiles sobre o poderoso heitor em que a tragédia da grandeza heroica votada a morte se mistura com a submissão do homem ao destino e as necessidades de sua própria ação pois a vitória de aquiles sobre o heitor iria em seguida a produzir a morte daquiles sabia disso que até o cavalo dele sabia disso então não há jeito nenhum de ele dar seu ponto não é isso? alisteia o que é alisteia? alisteia é o feito notável alisteia significa feito notável aristos aristos de onde vinha falado a aristocracia aristos é notável dos notáveis dos melhores então alisteia é o feito notável então a maior batalha a maior luta que há individual é essa em que Aquiles mata heitor e essa morte implica para Aquiles a aceitação da inevitabilidade da sua própria morte ou seja a submissão ao destino porém de modo heróico é isso que os gregos queriam que as crianças fossem que nós fôssemos assim que nós não fôssemos deuses mas que nós pudéssemos de alguma maneira emular como alguém que imita um cantor que não é emular os deuses e sermos um pouquinho deuses nessa perspectiva você vai explicar um pouco melhor agora é o triunfo do herói não a sua ruína que pertence a autêntica alisteia a tragédia contida na resolução de Aquiles de vingar em Heitor a morte de Pátrico apesar de saber que após a queda de Heitor o espera a ele por sua vez uma morte certa não encontrará a sua plenitude até a consumação da catástrofe serve apenas para exaltar e dar maior profundidade humana a vitória de Aquiles o seu heroísmo não pertence ao tipo ingênuo e elementar daqueles dos antigos heróis eleva-se até a escolha deliberada de uma grande façanha ao preço antecipadamente conhecido da própria vida todos os gregos posteriores concordam com essa interpretação e vêem nisso a grandeza moral e eficácia educadora do poema a resolução heróica de Aquiles só alcança a plenitude trágica na sua ligação com as razões da cólera do herói e com a vã tentativa dos gregos para conseguirem a reconciliação pois é a negativa dele que acarreta a intervenção e a ruína do seu amigo no momento do descalabro quando os gregos estão perdendo a luta perdendo a guerra de Troia o Pátrico que era amante do Aquiles e essas coisas lá na Grécia não eram muito estranhas não estranham muito porque não parecia estranho naquela época e hoje também não parece muito só que não havia um movimento gay como tem hoje a diferença é que aquilo era feito assim o assunto sexual não dominava as vidas o problema do movimento gay é que aí a sexualidade passa a ser o coração da vida da pessoa e isso que é o engano desse pessoal porque toda vez que uma pessoa normal uma pessoa heterossexual quando vai pelas vidas fora vai sofrendo de sabores você às vezes não consegue o cargo que você queria às vezes você não a vida não faz o que você quer uma pessoa heterossexual normal quando é recusada pela vida de alguma maneira acha que por alguma razão foi recusada o problema do pessoal militar de gay é que toda vez que acontecer alguma coisa com ele ele vai achar que é porque ele é gay e aí fica uma vida infernal porque o sujeito passa a vida toda ressentido com o mundo porque ele perdeu o emprego não porque ele era gay mas ele só consegue interpretar que é por causa disso então ele vai ficar furioso com o mundo e o modo de fazer ou a contra-ataque ao mundo é fazer esses escândalos todos é comparado a gay etc etc entendeu onde é que está o problema da abordagem gay moderna aqui não havia um movimento gay havia hábitos sexuais digamos assim menos ortodoxos mas não havia aqui uma identidade homossexual entendeu nesse negócio da Grécia e o Aquiles então na hora que os gregos estão perdendo ele vai lá e assume então finalmente o seu destino que era o destino de interferir na guerra vencer a guerra eventualmente para os gregos de fato ele é um dos principais contribuidores disso e em seguida morrer como de fato acontecer estão entendendo esse negócio pessoal tá então a gente está mergulhando aqui em coisas extraordinárias sabe coisas assim que são ideias fundamentais né do mundo do mundo ideias fundamentais do mundo chamado antigo que são a única maneira de nós recuperarmos esse conceito perdido na história chamada educação não temos menor ideia do que é isso mais nós só conseguimos entender de ensino então perdemos no aqui eu queria explicar aqui para o deputado Teru que esse é um trabalho de arqueologia que nós estamos falando aqui aos sábados de manhã que é a recuperação recuperação na sua fonte do verdadeiro conceito de educação eu garanto que aquelas pessoas que forem capazes de mergulhar com o coração nesse nosso esforço aqui irão ao longo do nosso tempo aqui perceber uma enorme mudança e uma enorme modificação no seu modo e ver o mundo que é no fundo a primeira condição para que a gente tenha alguma recuperação verdadeira da educação a primeira condição Obrigado.